Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao evento Os Entraves para o Desenvolvimento da Reciclagem no Estado do Rio de Janeiro que está sendo realizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro Jornalista Roberto Marinho Em parceria com a Associação Nacional de Apoio à Cadeia Produtiva de Reciclagem informamos que dúvidas referentes aos debates serão respondidas por e-mail Por isso solicitamos que quem desejar fazer perguntas preencha o formulário com a equipe do Fórum que nós encaminharemos para os convidados Gostaria de convidar para compor a mesa de trabalhos? A deputada estadual e segunda vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Tia Ju Convidamos também para compor a mesa o subdiretor-geral do Fórum Permanente da Alerje o senhor Frederico Lima Convido para compor a mesa a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade Ambiental a senhora Ana Larronda Asti Convido para compor o dispositivo a subsecretária estadual de Desenvolvimento Econômico Indústria, Comércio e Serviço a senhora Mariana Esteves Convidamos também o presidente da Associação Nacional de Apoio à Cadeira Produtiva de Reciclagem o senhor Edson Freitas Convidamos também para compor o dispositivo o presidente da Associação de Recicladores do Estado do Rio de Janeiro o senhor Michel Assef Filho Passo a palavra a segunda vice-presidente da mesa diretora da Alerje e responsável pela condução do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro a deputada estadual Tia Ju Bom dia a todos e todas que alegria tê-los aqui conosco nessa manhã é um grande prazer a todas as senhoras e os senhores aqui presentes amanhã celebramos uma data de suma importância para a sustentabilidade do nosso planeta o dia internacional da reciclagem essa ocasião nos convida a refletir sobre a importância de práticas responsáveis de manejo de resíduos e os impactos positivos que a reciclagem trazem para a sociedade a economia e ao meio ambiente especialmente no nosso estado do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é um dos estados brasileiros que mais investe em políticas de reciclagem e manejo sustentável de resíduos sólidos de acordo com dados recentes o estado recicla aproximadamente 3,5% de seus resíduos sólidos urbanos o que ainda é um número baixo do ideal mas já representa um avanço significativo em relação a décadas passadas este progresso é resultado de iniciativas governamentais parcerias com empresas privadas e principalmente do trabalho incansável de catadoras e catadores e cooperativas de reciclagem a reciclagem tem um papel crucial na cadeia produtiva através dela materiais que antes seriam descartados ganham uma nova vida reduzindo a necessidade de extração de recursos naturais e diminuindo o consumo de energia por exemplo, reciclar uma tonelada de alumínio economiza até 95% da energia que seria necessária para produzir o mesmo alumínio a partir do minério bauxita da mesma forma, a reciclagem de papel e plásticos também contribui significantemente para a economia de energia e de recursos além dos benefícios ambientais, a reciclagem tem um impacto profundo na economia informal no Rio de Janeiro, milhares de catadores e catadoras de materiais recicláveis dependem dessa atividade para sua subsistência essas pessoas desempenham um papel fundamental na cadeia de reciclagem sendo responsáveis pela coleta e triagem de grande parte dos resíduos recicláveis estima-se que em todo o Brasil existam mais de 800 mil catadores e catadoras muitos deles atuam no Rio de Janeiro ajudando a transformar resíduos em recursos e contribuindo para a inclusão social e geração de renda o trabalho desses catadores e catadoras das cooperativas de reciclagem não só auxilia na limpeza urbana, mas também fomenta a economia local através da venda de materiais recicláveis muitos conseguem melhorar suas condições de vida e ao mesmo tempo contribuir para um ciclo produtivo mais sustentável este setor, quando devidamente estruturado e apoiado pode ser uma poderosa ferramenta de combate à pobreza e de promoção da economia círcula em termos ambientais, a reciclagem ajuda a mitigar a poluição e a degradação dos ecossistemas ao reduzir a quantidade de resíduos que vão para os aterros sanitários diminuímos a emissão de gases de efeito estufa como o metano, que é liberado pela decomposição de matéria orgânica em aterros além disso, a reciclagem reduz a contaminação do solo e das águas preservando a biodiversidade e os recursos hídricos do nosso Estado Senhoras e senhores, a reciclagem é um dos pilares da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável lembrando que amanhã é o dia internacional da reciclagem é essencial que reafirmemos nosso compromisso com práticas de consumo responsável e gestão eficiente de resíduos todos nós, desde governos e empresas até cidadão temos um papel de desempenhar nessa jornada que este evento nos inspire a continuar avançando promovendo políticas públicas eficientes apoiando os catadores e catadoras e cooperativas incentivando a educação ambiental só assim conseguiremos construir um futuro mais verde e justo para todos nós muito obrigado e parabéns ao dia internacional dos catadores e catadoras o dia da reciclagem neste momento gostaríamos de saudar a presença do senhor custódio da Silva Chaves coordenador estadual do MNCR senhora Valéria Pereira Bastos professora do Departamento de Serviço Social e coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Serviço Social da PUC-Rio senhora Clarice Aramin membro do Conselho Fiscal do Instituto Movimento Nacional Eu Sou Catador Marcele Santos Araújo coordenadora de pesquisa da Subsecretaria de Prevenção à Dependência Química representando a subsecretária Marileia saudamos também a senhora Cristiane Chafim coordenadora de Meio Ambiente da Federação de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro a senhora Cristiane Xavier defessora pública saudamos a presença da deputada da décima legislatura Aspazia Camargo agradecemos a presença do senhor Edson Leal de Carvalho secretário de Conservação de São Gonçalo da senhora Fabiana Babo presidente do Partido da Mulher senhor Ednei Oliveira presidente da Instituição Reciclar Social senhor Paulo de Tarso Petrone presidente do Conselho Gestor do Instituto Rever senhora Daniela Plaizan presidente da Associação dos Recicladores do Estado do Rio de Janeiro senhora Laudiceia Basílio presidente da cooperativa COP Brasil Recicla e embaixadora da Frente Parlamentar Mista da Mulher Catadora Dorvani Nóbrega vice-presidente Sindieco Sindicato das Empresas saudamos também a presença do senhor Cláudio Patrick Wawlers vice-presidente do Sindicato de Plásticos do Estado do Rio de Janeiro senhora Anice Torres diretora do Centro de Reciclagem Rio senhora Maria Bernadette da direção do gabinete do IBGE do Rio de Janeiro senhor Carlos Eduardo diretor da Universidade Veiga de Almeida saudamos também o senhor Ricardo Rosa diretor de Resíduos Sólidos da Sindieco passando a palavra para a deputada Tia Ju bom, para darmos início à abertura deste evento eu gostaria de passar a palavra ao nosso subsecretário subdiretor-geral já estou te promovendo, hein, Fred? subdiretor-geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro o senhor Frederico Lima obrigado, Tia Ju excelentíssimos senhores e senhoras autoritários presentes representantes da sociedade civil profissionais engajados na causa ambiental é com imensa satisfação e honra que damos início a este evento comemorativo do Dia Internacional da Reciclagem aqui no Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que tem como objetivo discutir os desafios e entraves para o desenvolvimento da reciclagem do Estado do Rio de Janeiro vivemos em uma época crucial em que a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade tornou-se uma pauta central em todas as esferas da sociedade o Rio de Janeiro, conhecido por sua beleza natural e riqueza ambiental enfrenta desafios significativos no que diz respeito à gestão dos resíduos e à promoção da reciclagem hoje, reunimos-nos aqui para celebrar o Dia Internacional da Reciclagem refletindo sobre a importância crucial que a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade tem para o futuro do nosso Estado do nosso país e do nosso planeta a reciclagem é muito mais do que uma simplização individual e um ato de consciência ambiental ela é um pilar fundamental na construção de um modelo econômico e social mais sustentável ela contribui não apenas para a preservação do meio ambiente mas também para a geração de emprego a redução da exploração dos recursos naturais e a mitigação dos impactos nas mudanças climáticas no entanto, o desenvolvimento da reciclagem no Estado do Rio de Janeiro tem encontrado diversos obstáculos que precisam ser superados desde a falta de infraestrutura adequada até a falta de conscientização da população passando pelas necessidades de políticas públicas eficazes e pela atuação conjunta de diferentes setores da sociedade há muito a ser debatido e colocado em prática a ALERJ como espaço de debate e proposições de políticas tem um papel fundamental nesse processo é preciso unir esforços compartilhar conhecimento e promover ações concretas que incentivem a reciclagem e torne a sua prática mais acessível e eficiente para todos neste momento temos a oportunidade de ouvir especialistas debater ideias trocar experiências e buscar soluções inovadoras para os desafios que se apresentam agradeço a presença de todos e que tenhamos um evento produtivo e repleto de aprendizagem muito obrigado convida agora para fazer uso da palavra o presidente da Associação Nacional de Apoio à Cadeia Produtiva da Reciclagem o senhor Edson Freitas antes porém gostaria de informar a todos os presentes que o nosso presidente Rodrigo Bacelá que me incubiu na responsabilidade à frente do fórum esse fórum permanente que já tem 20 anos sempre foi vinculado à presidência da casa como o deputado Rodrigo Bacelá ele compartilha o poder incubiu a sua segunda vice-presidente a responsabilidade de condução do fórum e ele não está aqui hoje saudando vocês por estar licenciado mas deixo um grande abraço e é o grande apoiador e incentivador de todas as iniciativas desse fórum a palavra o senhor Edson Freitas bom dia a todos está me ouvindo? bom dia a todos em especial a minha deputada tia Ju que abriu esse espaço tão especial para essas pessoas eu sabia que a reciclagem era importante mas cheia de pessoas bonitas eu não sabia então tem essa plateia bonita aqui que está valorizando esse dia muito especial bom eu sou um apaixonado da reciclagem então eu não gosto de escrever eu sempre falo com meu coração então eu quero dizer para todos vocês que estou muito contente muito feliz de vir vocês aqui porque apesar do tema de que nós vamos conversar hoje é falar sobre os entraves que prejudicam o desenvolvimento da reciclagem mas há 20 anos deputada eu já venho também participando aqui até mesmo através do fórum buscando políticas públicas que incentivam essa cadeia produtiva da reciclagem e eu tenho muito assim muitas lutas muitas tristezas mas muitas alegrias como essa agora de poder estar dividindo com cada um de vocês esse espaço no dia de hoje para comemorarmos o dia internacional da reciclagem a sua importância mas para dizer que muitas coisas boas já aconteceram algumas estão acontecendo e uma aconteceu nessa casa com a aprovação da lei 9744 que é uma lei que isenta o setor da reciclagem de alvará e de licença de operação que alguns municípios teimam em não querer aceitar mas lei é para ser obedecida como nós obedecemos nós recicladores os nossos governantes também tem que obedecer e graças a Deus ela vem crescendo os recicladores vêm se formalizando a nossa cadeia quer se formalizar por isso a maioria está aqui para isso entender como é que funciona e hoje essa é uma oportunidade para todos nós aprendermos como não só reciclar reciclando a nossa nossa vida reciclando os materiais recicláveis mas também tendo um entendimento de como nós podemos trabalhar eu digo que a reciclagem ou deputada ela é uma ferramenta socioambiental e econômica muito forte eu falo isso sempre e bota a cara vamos fazer a quarta maior economia desse estado com a formalização da cadeia produtiva da reciclagem vamos criar a quarta economia desse estado e essa ferramenta social é muito forte eu digo até mais que a reciclagem é mais social e como consequência a gente tem a questão da inclusão social não é claro mas o econômico que vem junto e o ambiental a gente já vê isso como consequência então essa cadeia hoje é que nos move a estar aqui no dia de hoje para poder comemorarmos e melhorarmos nosso dia a dia de trabalho e de poder levar esse benefício não só para o estado do Rio de Janeiro mas também nós temos pessoas aqui de outros estados poder replicar em outros estados e fazer esse crescimento e quem sabe também se tornar a quarta maior economia desse país Obrigado Obrigada Passo a palavra para a subsecretária de recursos hídricos e sustentabilidade ambiental da secretaria de estado do ambiente e sustentabilidade a senhora Ana Lohanda Asti Obrigada Tia Ju Cumprimentando Tia Ju eu cumprimento toda a mesa é um dia muito especial eu conheço o Edson desde 2019 eu acho foi lá na secretaria de desenvolvimento econômico a gente está com a Marina hoje aqui que está representando a CDX e foi no desenvolvimento econômico que o Edson começou a falar com a gente de que a gente não joga dinheiro fora ele me perguntou você joga dinheiro fora eu falei claro que não aí ele falou não cada vez que você cada vez que você não encaminha para reciclagem a sua latinha a sua garrafa pet você está jogando dinheiro fora e eu ouso dizer eu vou falar isso no final da minha fala mas enfim que a gente não só joga fora como a gente enterra dinheiro então quando a gente fala da cadeia produtiva da reciclagem a gente está falando sim do desenvolvimento econômico do Estado e é muito importante porque é o desenvolvimento econômico sustentável é a gente demonstrando pela reciclagem que meio ambiente desenvolvimento econômico geração de trabalho e renda precisam e caminham juntos então a reciclagem é a grande cadeia produtiva que comprova isso na prática o Estado que agiu em 2021 conseguiu dar um passo muito importante que foi a concessão do saneamento e nessa concessão do saneamento a gente está falando dos serviços de água e esgoto só que quando a gente fala de saneamento a gente tem uma perna muito importante que é resíduos sólidos resíduos ela é parte da política de saneamento nacional hoje a gente acaba enfrentando uma dificuldade muito grande para realizar o próprio saneamento básico do serviço de esgotamento sanitário porque a gente não tem resolvido o problema dos resíduos no Estado do Rio de Janeiro e aí se a gente não trabalhar o resíduo do ponto de vista de uma política pública de saneamento integrada a gente integrar as quatro áreas do saneamento água esgoto resíduo e drenagem a gente não vai vencer as principais dificuldades que são as dificuldades mais básicas do nosso Estado então o resíduo ele acaba tendo um papel fundamental dentro de uma política pública ambiental e de desenvolvimento econômico por isso que eu fico muito feliz de ver a CDX na mesa com a gente aqui também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico um dos desafios que a gente vê hoje por exemplo é quando a gente vai falar de levar e agora a partir de 2025 a gente vai ver isso se acirrando dentro da lógica da concessão do saneamento levar o serviço de água e esgoto para dentro das comunidades é a problemática que a gente tem do resíduo não resolvida e aí você tem o entupimento das vias você tem todo o problema que depois quando você tem um evento climático catastrófico como a gente está vendo acontecer no sul mas já acontece no Rio de Janeiro todo verão acontece e muitas vezes a gente perde vidas a gente sabe que a má gestão e a gestão não integrada dos serviços de resíduo acaba prejudicando todo esse processo e prejudica a vida de todo mundo então além da gente estar jogando o dinheiro fora estar enterrando o recurso a gente também tem um problema que é de saúde a gente tem um problema que é de segurança da vida das pessoas a gente tem uma série de problemas que se conectam com esse tema então gente assim uma das mensagens que eu queria passar para vocês que eu acho que é fundamental que seja debatida nessa manhã é o tema do saneamento integrado e a gente trazer o tema do resíduo para essa pauta e para a centralidade dessa pauta porque se a gente precisa alcançar até 2033 no estado do Rio de Janeiro de acordo com o marco legal federal a universalização do saneamento a gente precisa incluir resíduo nessa pauta resíduo precisa fazer parte disso e aí a gente fala de estar com a baía de Guanabara despoluída até 2030 até 2033 fechando a torneirinha do saneamento básico que é o caminho é o saneamento básico é o caminho para a gente despoluir as nossas águas mas se a gente não resolver o resíduo a gente vai continuar com a nossa baía poluída só que com resíduo tanto no fundo quanto flutuante então a bauneabilidade a qualidade ambiental que a gente quer para o nosso espaço ela depende da gente tratar desse tema e não adianta a gente enterrar a gente precisa gerar renda a gente precisa gerar negócios de impactos positivos no estado que é um tema também que o fórum que eu sei que é caro e é importante para o fórum que são os negócios de impacto porque são esses negócios de impacto que passam muitos pelo tema da reciclagem que vão gerar renda que vão gerar trabalho vão gerar riqueza para o estado e a gente vai conseguir gerar essa quarta economia que o Edson falou agora aqui a pouco o estado do Rio de Janeiro com isso em vista assinou no ano passado o Procatador com o Governo Federal que é uma política que o Governo Federal traz de volta à mesa de valorização do trabalho dos catadores e das catadoras eu fiquei impressionada de saber que só o estado do Rio de Janeiro assinou o Procatador hoje no Brasil não tem ainda outro estado que tenha assinado não impressionante porque a gente assinou impressionante porque outros estados ainda não firmaram o Procatador e aí a gente tem dois grandes desafios quando a gente assina o Procatador o primeiro é criar o Comitê Estadual e eu digo que é um desafio porque quando a gente assinou a gente achou que no mês seguinte o Comitê ia estar criado e não foi fácil não né Clarice né Custódio não foi fácil não por quê? porque pela pela normativa federal o Comitê Estadual e o Comitê Municipal ele tem que refletir em igualdade o Comitê Federal o formato do Comitê Federal e quando a gente chegou na Procuradoria a gente descobriu que no Comitê Federal não estava prevista a participação dos movimentos organizados de catadores e aí que portanto no estado não poderia estar pelo ponto de vista jurídico não do ponto de vista da Secretaria e aí a gente ficou três, quatro meses para conseguir comprovar e justificar a importância da formação do Comitê Estadual ser diferente da formação do Comitê Federal e conseguimos então hoje o decreto já foi aprovado ele está encaminhado na Casa Civil para ser assinado e a gente ter o nosso Comitê Estadual e o segundo desafio é o diagnóstico é a gente entender como nós estamos hoje então são dois diagnósticos Tia Ju que a gente vai estar realizando com a Presidência da República o primeiro é o diagnóstico das cooperativas então como as cooperativas estão organizadas e quais são as demandas e as principais necessidades e o outro diagnóstico é do catador individual que é algo que o Edson fala muito também desde que conheci Edson e ele falou da moeda social e falou olha a gente está falando de 300 mil pessoas nesse estado que hoje vivem da catação então a gente entender que o universo é esse o que essas pessoas precisam para que elas possam realmente estar aí como trabalhadores dessa cadeia produtiva da reciclagem então esse também é um segundo diagnóstico que a gente espera estar realizando e entregando até dezembro que é um projeto em parceria com o governo federal a gente está aqui hoje com vocês te ajudam duas pessoas que são muito caras para mim que são as nossas superintendentes lá da subsecretaria de recursos hídricos está a Mariana Maia de resíduos e economia circular que é uma novidade também porque agora nós temos uma superintendência de economia circular também e está a nossa Tita que na verdade se chama Irlane mas por algum motivo ela gosta de ser chamada de Tita e Tita é a nossa superintendente de educação ambiental que vai estar falando sobre o manual do reciclador é um manual que foi gestado por um ano junto com uma série de atores da cadeia produtiva da reciclagem e que a gente vai estar lançando em breve também e foi uma demanda que veio aqui através do Edson então só assim para finalizar dizer que a gente hoje pelo menos 60 70% do que vai para aterro sanitário são é aquele material orgânico que poderia ser compostado que a gente poderia estar gerando riqueza também através da compostagem hoje é algo que a gente não desenvolve além da própria reciclagem então chamar atenção também a esse ponto que é importante a gente continua a gente enterra muito dinheiro e assim a quantidade de resíduo que atravessa todo o Rio de Janeiro até seropédica e a poluição que se gera com esses caminhões então a gente a gente não consegue ser ainda e eu estou falando aqui só da região metropolitana a gente poderia pensar o estado como um todo muitas cidades estão com aterro sanitário que ficam a 100 120 quilômetros de distância e muitas vezes não conseguem arcar com o custo então se a gente tivesse essas ações localizadas de compostagem de reciclagem organizadas o estado teria um modo muito mais eficiente de lidar com os seus resíduos então tem uma inteligência de logística que precisa ser tratada e precisa ser pensada então só assim para finalizar minha fala para não tomar muito tempo porque a gente se empolga é um tema importante eu queria só trazer a memória de um grande amigo que a gente perdeu esse ano e que foi uma pessoa que nos ensinou muito desde o início nesse caminho com o Edson desde a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e foi fundamental né Mariana no nosso trabalho nos decretos e nesse processo todo que a gente vem desenvolvendo que é o Gladstone a gente perdeu o Gladstone esse ano de uma forma muito enfim inesperada né é uma pessoa que tinha ele tinha ele ia fazer uma reunião com a gente na semana seguinte sobre o decreto que a gente está trabalhando né para a cadeia para a cadeia da logística reversa então é uma pessoa que contribuía muito e eu acho que ele é o espírito que a gente quer para desenvolver a reciclagem no estado do Rio de Janeiro que é uma pessoa que estava no sindicato de plásticos mas que estava sempre defendendo a parte social sempre defendendo a cadeia produtiva da reciclagem e que ela fosse feita da melhor forma possível para que beneficiasse a todos então deixar aqui essa fala que ele é uma pessoa que faz muita falta e que a gente tem no coração e que é esse espírito que a gente leva para frente lá na secretaria de fato a perda do Gladstone foi chocou todos nós porque foi algo inesperado a gente não esperava e ele era muito ativo e participante no fórum então em memória dele eu gostaria de convidar a todos para fazermos um minuto de silêncio um minuto de silêncio e aí Obrigada. Convido para fazer uso da palavra a subsecretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, a senhora Marina Esteves. Ok? Agora deu. Difícil, depois de ver a imagem da Guadalha de História, é difícil. Grande amigo, incentivador, empresário de sucesso, enfim, uma grande perda para o Estado do Rio de Janeiro. Mas, bom, bom dia a todos e todas. Agradeço o convite, em nome do secretário Vinícius Farah, de poder estar contribuindo, colaborando e aprendendo aqui com esse fórum hoje. Muito já foi dito, agradeço à deputada Tia Ju, e também cumprimento todos os da mesa. Grande parte da questão da importância da reciclagem, dos recicladores e tal, já foi colocado aqui antes, eu acho que tem um destaque a fazer, que é o destaque de como o governo do Estado do Rio de Janeiro hoje tem encarado essa política. Eu acho muito importante que, talvez, pela primeira vez, as secretarias de desenvolvimento econômico, indústria, comércio e serviços, e a secretaria de ambiente e sustentabilidade, tenham um trabalho conjunto de peso forte, quando a gente começou a entender que desenvolvimento industrial não queria dizer excluir o ambiente, ou, muito ao contrário, que a gente devia dar cada vez mais importância à questão ambiental. Assim, na questão especificamente da reciclagem, da economia circular, mais claramente, e esse é um tema que a gente tem trabalhado muito, inclusive com uma resolução conjunta entre a Secretaria de Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde a gente cria grupos de trabalho específicos para trabalhar temas. E, assim, com a criação da Superintendência de Economia Circular, na CEAS, e com a coordenação de Economia Circular no Desenvolvimento Econômico, a gente tem trabalhado isso muito fortemente. A secretaria tem trabalhado também no sentido de desenvolver e identificar as necessidades desse segmento. A gente sabe que são muitos. É importante que a gente traga esse segmento para a economia do Estado, porque é forte, é necessário, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento. E, principalmente, na identificação dessas necessidades de infraestrutura, de inovação, de financiamento, de incentivos, de fomento à atração de empresas para que se instalem aqui no Rio de Janeiro, em função da logística reversa, da cadeia de reciclagem, da triagem, da própria educação ambiental. Então, nesse sentido, a secretaria também tem trabalhado muito, e com isso nós fizemos um trabalho até internacional, com a Dinamarca, com distritos industriais internacionais, para que a gente possa implementar no Rio de Janeiro uma nova política de distritos industriais, que parta desde o seu começo, que privilegia uma metodologia que leve em consideração toda a cadeia circular de economia. Então, a questão da inovação no Rio de Janeiro, a questão da inovação dos distritos industriais, uma metodologia que dê condição, não só aos novos distritos, mas também àqueles que já existem. Hoje, inclusive, está tendo um evento desse tipo em Três Rios, por isso o secretário não está aqui. com a Companhia de Desenvolvimento Industrial, a Codin, para trabalhar exatamente que camada de inovação nós podemos levar aos distritos para que a circularidade seja uma das áreas prioritárias na instalação e no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um prazer enorme estar aqui, um prazer enorme estar com o Edson, também foi um dos primeiros a me procurar quando eu cheguei na secretaria, me levou para fazer um tour pela cidade do Rio de Janeiro, me apresentando como é que a banda toca. Eu disse, olha, vamos lá, secretário, nós vamos juntos. Eu passei um dia, fiz toda a cadeia de reciclagem, desde o primeiro catador até a indústria, foi extremamente poderoso para a gente poder entender não só a quantidade de pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, mas a importância que ela tem. Depois eu falei com o Edson assim, Edson, vou te dizer uma coisa, depois que eu fiz esse tour com você, eu não prestava... A gente vê as coisas, claro que a gente vê e tal, mas parece que tudo fica saltando aos olhos depois que você faz esse reconhecimento mais próximo. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui, muito feliz de estar aqui, e de dizer que nós, o governo do Estado do Rio de Janeiro, especialmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Ambiente, estamos trabalhando junto com o Edson, junto com a presidência da Associação Nacional e a política nacional de resíduos sólidos, porque é preciso que a gente traga isso efetivamente para a economia do Estado. A gente está enterrando dinheiro, e nós não podemos nos dar esse luxo no nosso país. Então, eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. O Edson gosta de fazer isso com a gente, chamar para ver como tudo funciona. Mas isso é importante, porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver. Já visitei também com ele, já acompanhei alguns processos, e é importante isso, isso é muito importante. Antes de passar a palavra para o próximo orador, eu gostaria de registrar mais algumas presenças. a senhora Mariana Maia, que é superintendente de resíduos sólidos e economia circular da Secretaria de Estado, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que está aqui conosco, a Maria Carolina Santos, presidente da Comissão de Sustentabilidade, do Instituto Nacional de Tecnologia, o Rosivaldo Alves Pereira, diretor de Planejamento da Biobrasil Ambiental, Pesquisa e Tecnologia, o senhor José Campelo de Oliveira Júnior, presidente do Sindicato das Empresas Despoluidoras do Ambiente e gestoras de resíduos do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Walter de Araújo Gama, que é presidente da Açaerge, Associação dos Aterros e Reciclagem dos Resíduos de Construção Civil do Rio de Janeiro, o senhor Wagner Diniz, presidente da Comerfer, Comércio de Reciclagem de Metais e Ferros, e o senhor David de Lemos Martins, vice-presidente do Partido da Democracia Cristã. Sejam todos bem-vindos e ficamos muito felizes com a presença de todos vocês. Uma salva de palmas, não é, gente? Está sendo muito prestigiado esse dia e é importante a presença de todos e a contribuição de todos. Passo a palavra para o diretor jurídico da Associação de Recicladores do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Michel Assef Filho. Bom dia a todos. Cumprimento a todos na mesa, na pessoa da deputada Tia Ju, a quem agradeço aqui o convite e parabenizo pelo evento, a importância de se comemorar o Dia Internacional da Reciclagem. E, como dizia que a subsecretária Mariana Esteves, eu entrei na reciclagem exatamente em razão de um entrave gigantesco que a reciclagem sofria e ainda sofre. E aí o professor de todos nós, Edson Freitas, também me levou para esse tour. E eu fiquei encantado com o que eu conheci. E aí a gente vê o que um advogado está fazendo representando a Associação de Recicladores. O entrave é grande e precisa de advogado atuante, infelizmente, para tentar tirar esses entraves. E um dos mais importantes que a gente sofria foi que, por mais que as políticas públicas positivas para viabilizar a atividade, elas são importantíssimas e indispensáveis, e também é necessário que a reciclagem tenha paz para viver e para sobreviver. Então, um dos problemas maiores que a gente enfrentava, eu acho que vai ser também falado em alguma outra mesa, que, infelizmente, eu não vou poder estar presente. E eu acho que isso vale a provocação. Então, a necessidade de se conhecer a atividade é fundamental para que a gente possa legislar, para que o Poder Executivo possa executar os seus projetos, o seu planejamento em relação a todo o seu governo, porque as mazelas sofridas pela reciclagem, e que é onde eu quero chegar, que é, talvez, ser confundido naquele lugar da criminalidade. Então, esse lugar foi muito ruim, porque, por mais que você tenha políticas positivas, a negativa era tão forte, ela ainda é problemática, tanto que ontem eu tive que dar uma entrevista para uma emissora que, em razão de um furto de cabos de energia, reviveu uma história e uma série de reportagens que procurava a ilegalidade no setor. Se qualquer lugar que a gente procure ilegalidade, infelizmente, vamos encontrar, assim é o mundo. Agora, o que a gente precisa ver é o que a reciclagem faz de positivo, que é, gente, como eu aprendi com o Edson, eu lembro de uma frase dele, se a reciclagem parar, a sociedade entra em colapso. Então, esse é o meu professor ali que me ensinou. E aí, quando a gente se aprofunda no tema, e aí a necessidade de se conversar antes de legislar, e por isso que é tão importante a gente estar aqui na Casa Legislativa para falar sobre o tema. E aí, é claro que, quando a sociedade começa a entender que há ilegalidade na reciclagem, pode haver. Claro que vai haver em qualquer outro setor. E criar, em razão disso, campanhas criminalizando a atividade. E, em consequência, o governo e o poder legislativo, eles se sentem na obrigação de dar uma resposta, e pode sair uma lei que foi muito difícil de a gente conseguir alterar. Mas, exatamente com essa sinergia com o poder executivo, começou com o poder executivo, depois de muita insistência, conseguimos criar, no âmbito da Casa Civil, um grupo de trabalho que conseguimos alterar um decreto que era uma coisa aterrorizante para a atividade, e uma resolução. E isso, olha como é necessário. E, quando a gente explica, nesse grupo de trabalho, como é que a atividade funciona, eles olham e falam que não sabia que era assim. A mesma coisa aconteceu ontem, quando eu estava dando a entrevista, e o repórter falou, mas eu achava que era diferente. Eu falei, então, é necessário conhecer a atividade antes de fazer uma campanha tão ruim assim. Ou seja, os entraves estão por todos os lugares. Então, algumas lutas, elas são diárias. E vamos continuar aqui brigando pela reciclagem. É uma atividade que me orgulha demais de estar representando. E vamos seguir nessa luta. Então, eu acho que a provocação é essa. Tem que haver sinergia entre a atividade e o setor público, porque a reciclagem é indispensável para a nossa vida, para a nossa sociedade. Então, obrigado. E a Arérgita é à disposição dos recicladores, sempre. Obrigado. Bem trazida aqui pelo senhor Michel. Vou fazer um breve comentário aqui, muito rápido. Infelizmente, o desconhecimento e a falta de sair de gabinetes, porque existem trabalhos que são muito burocráticos e acabam prendendo as pessoas atrás das mesas. Às vezes, não é nem por maldade, o excesso e o volume de trabalho impede algumas pessoas de saírem do burocrático e dar uma olhadinha um pouco na prática. Porque uma coisa é você olhar papel, outra coisa é você olhar ação. São coisas totalmente diferentes. Quando você olha papel, letra, papel e números. Quando você vai ver ações, você vê pessoas. E aí você começa a ter uma outra lógica daquela cadeia produtiva ou de qualquer que seja o serviço. E outra coisa cruel, Michel, é que os trabalhadores e trabalhadoras que compõem essa cadeia produtiva, 99% são negros, pobres e periféricos. E isso já leva e faz a carga e o estigma de criminalização ser imenso. A gente precisa fazer esse recorte. São trabalhadores e trabalhadoras que, mesmo sendo pobres, negros e moradores de periferias e favelas, são trabalhadores. E a gente precisa estar reafirmando isso o tempo inteiro, porque muita coisa acontece e a imprensa divulga. Ao mesmo tempo que fala da discriminação racial, fomenta a discriminação racial, quando criminaliza uma cadeia produtiva, onde a força de trabalho são os negros e negras, pobres, na sua maioria, moradores de favelas e comunidades e periferias. Então, a gente fica muito triste com isso, porque não criticando as pessoas de pele branca, mas o nosso país ainda é muito racista, é muito preconceituoso, criminaliza demais essas áreas mais pobres, e a gente precisa lutar constantemente. Obrigado pelo seu trabalho intensivo, e a gente tem que fazer isso o tempo inteiro. Eu digo isso porque eu sou preta, nasci na roça, cresci na periferia e sei muito bem o que é carregar esse fardo. E eu não posso dizer que eu fui recicladora, mas, numa fase da minha adolescência, eu fui catadora, porque a gente colhia latinhas, ferro velho, na Bahia, eu sou baiana de origem, os ossos, esses ossos que as pessoas jogam fora, lá também vai para a reciclagem, aqui no Rio não tem, eu não sei porquê, e a pobreza se alimentava, e se alimenta muito até hoje, de muitos ossinhos, aquelas carnes de segunda com ossos, e a gente comia, colocava para secar e vendia, num ferro velho que tinha em frente à minha casa, que existe até hoje. Então, eram latinhas, pet, ferro velho e ossos. A gente podia pensar nisso também, porque os ossos também podem ser reciclados, na Bahia é reciclado, porque o Rio não recicla. Vamos ajudar o meio ambiente e juntar esses ossos para fazer a reciclagem. Só um recorte. Eu tenho orgulho de contar a minha história, eu fico feliz. Então, a gente só ia ao cinema se a gente conseguisse vender as nossas latinhas. Então, eu fui recicladora. Quero agora agradecer a presença das autoridades que compõem esta mesa e que se dispuseram a estar aqui conosco, neste dia tão especial para discutir a reciclagem, um tema tão importante para o desenvolvimento do nosso estado do Rio de Janeiro. Vamos agora desfazer esta mesa para dar início ao próximo painel, agradecendo mais uma vez intensamente a todos vocês que dispuseram do seu tempo precioso do dia para estar aqui conosco. E já de antemão, eu convido o senhor Edson Freitas para apresentar um vídeo que mostrará os principais números da reciclagem no país e as oportunidades que ela pode gerar. agradecendo mais uma vez a todos que compuseram essa mesa. Bom, pessoal, a deputada Tia Ju me salvou na minha apresentação. Deputada, obrigado pelas suas falas. Dia Internacional da Reciclagem um pouquinho da nossa história nosso dia a dia que começa sempre por esse grande amigo aqui custódio o Highlander da reciclagem Esse aqui é um lutador de muitos anos que sabe da dificuldade do nosso dia a dia. Um pouquinho dessa história que hoje nós temos no estado do Rio de Janeiro a maior indústria de reciclagem de garrafa pet do Brasil eu acho que da América Latina também E qual o problema dessa empresa, pessoal? Falta garrafa pet Falta a simples atitude de poder destinar as garrafas pet Aí ela tem que trazer de outro estado Traz do Nordeste Traz de outros estados quando aqui no nosso estado ainda se joga muito fora, deputada É que a senhora disse Quantas vezes eu fui para o cinema fui jogar futebol na quadra que tinha que pagar Eu ia lá reciclar lá no Seasa até fazer uns caixotes mas a gente sempre procurava um meio mais sustentável E a reciclagem de vidro que até agradeceu Paulo Petroni me indicou uma grande empresa que hoje está apoiando aqui Eu vi o Gabriel Grande Gabriel Já chegou a 100 toneladas de reciclagem de vidro nas comunidades tirando trabalho e renda Que dificuldade Você de uma garrafa faz outra 100% É uma embalagem é uma matéria-prima nobre que a gente precisa preservar Não vale a pena jogar fora Você compra aquele seu produto Consome o produto E depois joga o que mais tem valor fora Não pode jogar fora Não tem jogar fora E a indústria tem um problema sério Falta matéria-prima Como é que a gente paga para jogar fora Queria até falar sobre isso Nós não jogamos dinheiro fora Pagamos para jogar dinheiro fora Está aqui a indústria pessoal precisando de matéria-prima Não é inteligente pagar para jogar fora Não é inteligente pagar para jogar recursos naturais fora E essa indústria está precisando de matéria-prima Quem já pegou uma garrafinha dessa e já jogou fora Jogou dinheiro fora E para mim a surpresa com o apoio do nosso secretário aqui Edson Léo O meu charara Tem que ser Tudo bom meu querido Tem dois ecopontos hoje lá 54% de todo o material recolhido do ecoponto é vidro Falta educação não Falta opção Se criou uma opção de dar destinação Hoje está tirando mais de 100 toneladas de vidro Simples ecopontos que foram feitos O metal é o primo rico da reciclagem Todo mundo sabe Tem maior valor agregado Se recicla hoje 100% da latinha Mas não é porque nós pegamos todas as latinhas não pessoal É que da produção nacional nós conseguimos coletar 100% dela É porque entra de 20% a 30% de latinhas importada Então se você analisar bem de toda a produção nacional mais a importação a gente não chega a 100% ainda não Mas é um valor muito interessante que é a destinação desse resíduo que caminhão de coleta não leva seria uma outra logística Por isso o pessoal da sucata ferrosa está de parabéns É porque é um trabalho árduo e tem que ser tem que ser feito manualmente da sua coleta E aqui está mostrando o alumínio mas imagina a sucata ferrosa Fogão Quem já jogou fogão no caminhão de lixo? Nenhum não tem caminhão para compactar o fogão geladeira isso tudo vai para essa cadeia produtiva da reciclagem Como disse o doutor Michel Assef A RERJ hoje tem uma representatividade muito forte As empresas as empresas de reciclagem aí está os catadores as cooperativas precisam dessa matéria-prima e elas colaboram muito com essa logística de dar destinação para chegar até a indústria É um sistema de ganha-ganha que beneficia muito a todos que participam dessa engrenagem só que essa engrenagem eu sinto muito aquela engrenagem da bicicleta sempre quando quebrava um dente ou o dente desgastava a corrente pulava fora por que pulava fora? porque essa engrenagem tem que trabalhar redonda direitinho e fazer essa cadeia toda funcionar por isso que a gente chega a 100% da reciclagem de latinha vamos chegar das outras também eu tenho eu acredito eu tenho fé nisso até porque deputado eu sou um exemplo disso eu não gosto muito de falar não mas mas quando eu sempre me emociono essa hora eu falo uma coisa que me emocionou ali eu quero agradecer essa pessoa aqui teve paciência comigo quando eu escolhi até subir o morro mas eu olhava para ela olhava para os meus filhos fizeram com que eu descesse o morro e busquei na reciclagem uma solução de vida por isso que a gente fala tu é um cavaleiro solitário não sou não eu acredito essa reciclagem aqui que vocês estão vendo é a indústria ela ajuda a gente mudar a vida deputado podemos acabar com a fome e a miséria desse país aí quantas árvores poupadas a senhora lembra quando a gente visitou lá a CRR não foi? quantas árvores são poupadas ali não tem ambientalista nenhum que faça ter um trabalho desse né com a reciclagem do papel e papelão quantas árvores milhares e milhares de árvores nós poupamos todo dia mas mas ainda somos marginalizados mas isso tudo está mudando graças a Deus com a com a força essa união dessas pessoas todas aqui está aqui o doutor Campelo nosso presidente do Sindieco que também veio para ajudar essa cadeia produtiva a indústria precisa de direção e ele veio hoje contribuir com esse fortalecimento dessa cadeia então e eu tenho falado muito isso de criar a quarta maior economia mas eu quero falar para vocês que vocês têm que acreditar tem que se formalizar para poder essa matéria-prima chegar na indústria e aí você pegar sua nota fiscal está aqui o Paulo do Instituto Presidente do Instituto TV ele já criou uma plataforma para você botar a tua nota fiscal lá e poder vender e receber o crédito logística reversa é simples pessoal é um dinheirinho a mais está aqui eu quero agradecer que vem de São Paulo prestigiar o nosso evento aqui pelo trabalho que ele vem fazendo dando condições dessa cadeia ter um ganho a mais apesar do crédito e logística mas aí não depende do Paulo não pessoal está muito pequena ainda tem que melhorar deputada só me permite depois eu levar uma ideia sobre crédito e logística reversa acho que a gente tem que melhorar esse valor tem que melhorar essa perspectiva a Mariana vai ajudar a gente a melhorar isso né Mariana o Miguel está aqui da Pratic Bank ele para mim foi um exemplo a Pratic Bank é um exemplo conhecia a Pratic Bank lá atrás mas foi através da Pratic Bank que eu vi que tem condições de melhorar o crédito que não é nem crédito logística reversa mas se chama Pratic Social ele vai falar sobre isso depois mas valoriza esse plástico aí valoriza essa moeda vê o plástico como eu vejo né eu vejo o plástico como dólar deputado é como se fosse um dólar chega aí num ecoponto desse em algum lugar você troca o plástico por reais é a mesma coisa pegar o moeda americana só que o nosso trabalho preserva o meio ambiente a reciclagem fomentando a economia lixo não existe a maneira que destinamos transforma matéria-prima reciclável em lixo não vamos mais jogar dinheiro no lixo pessoal não existe passageiro nessa espaçonave terra somos todos tripulação e a gente conta com todos vocês obrigada Edson nós não só enterramos dinheiro jogamos dinheiro fora como tiramos emprego né porque quando você joga fora o que poderia gerar emprego para outras pessoas a gente acaba tirando emprego também gostaria de aqui anunciar a presença da Ludmila é é é é é é é é diretora de assuntos especiais da prefeitura municipal de Guapimirim aqui conosco hoje a Lorena Martins da Costa fundadora e coordenadora de projetos Maré de Vida Verde muito obrigada pela presença de vocês sejam muito bem vindos sem muitas delongas para a gente ganhar bastante tempo convido para compor a mesa a imediar o primeiro debate que abordará a cadeia de reciclagem e suas representações nas diferentes esferas a professora do departamento de serviço social e coordenadora do programa de pós-graduação de serviço social da PUC-Rio a senhora Valéria Pereira Bastos convido também o presidente do sindicato das empresas despoluidoras do ambiente e gestoras de resíduos do estado do Rio de Janeiro o senhor José Campelo de Oliveira Júnior também convido a membro do conselho fiscal do instituto eu sou catador a senhora Clarice Aramiã convida ainda o coordenador estadual do movimento nacional dos catadores de materiais recicláveis o senhor custódio da Silva Chaves bom com a mesa composta eu passo a palavra para a mediadora a senhora a Valéria Pereira Bastos nossa querida professora Valéria bom tá funcionando tá ok tá bom dia a todas as pessoas presentes bom dia também quem nos assiste eu quero cumprimentar a mesa através da deputada estadual Tia Ju que eu já tive com ela no ano passado e infelizmente a gente perdeu o Gladstone foi exatamente naquele evento do Plástico né e agora retornando aqui inicialmente para agradecer né porque mediar uma mesa cujo debate é forte é potente né e que vai ouvir todas as frentes é exatamente um desafio ao mesmo tempo que eu agradeço eu encaro como desafio porque eu vou ter que controlar o tempo das pessoas e eu sei que é bem difícil mas nós temos vamos dar dez minutos para cada fala exatamente pela relevância do tema nós não quisemos perder nada eu tive no processo de organização junto com o Frederico e o Edson e a gente ficou aí num dilema de como fazer para não deixar nada de fora considerando tudo que já foi falado na mesa anterior em relação tanto a relevância do tema tanto a importância da reciclagem como também né dos percalços dos desafios né a tia Ju muito bem falou que parte desse segmento é periférico é preto e a gente sabe exatamente em que lugar essas pessoas são encaradas pela sociedade né o enfrentamento inclusive jurídico que foi o que o doutor Michel trouxe para nós então cada fala aqui tem uma relevância fundamental mas eu vou ser achata da vez eu vou ter que fazer um controle para que possamos também ouvir as outras mesas tá certo eu vou poupar não vou falar exatamente pontos que eu venho discutindo enquanto pesquisadora enquanto professora que acho que ouvir vocês nesse momento vai ser fundamental então nesse sentido eu já vou passando a palavra aqui convido para a explanação né o senhor José Campelo de Oliveira Júnior presidente do sindicato das empresas despoloidora do ambiente gestora de resíduos do estado de Rio de Janeiro Sindieco e aí só para reforçar são dez minutinhos José eu vou ficar aqui como a chatinha da vez sinalizando a sua fala tá bom uma outra coisa antes de passar para o José é que infelizmente não vamos poder abrir para debate considerando as mesas o tempo né e o uso dos espaços então a gente solicita que as pessoas encaminhem e-mail né suas dúvidas tanto para o fórum como para o Edson que serão respondidas pelas pessoas ok muito obrigada já de pronto passando para o José obrigado a presidente da mesa eu cumprimento tá obrigado tá a presidente da mesa eu cumprimento tá aqui tá bom a presidente da mesa eu cumprimento a todos da mesa e da plateia também bem antes de mais nada um bom dia a todo mundo né evidente é permitam-me de forma brevíssima apresentar-lhes a instituição sindical a qual tem a honra de na atual gestão presidir o sindicato das empresas despoluidora do ambiente gestor de resíduos do estado do Rio de Janeiro conhecido popularmente como Sindieco tem sua fornação em novembro de 2009 tive o enorme privilégio de ter participação nesse momento histórico do Sindieco todavia por razões profissionais um pouco tempo depois eu tive que me afastar né e em momento recente o Edson cadê o Edson tô vendo o Edson cadê olha lá ele o Edson me convidou pra voltar ao Sindieco e como eu tava com um pouquinho mais de tempo naquela época que eu me afastei eu tava dando aula tinha um escritório e não tinha realmente muito tempo pra me dedicar ao Sindieco tá aí voltamos e montamos uma chapa e estamos extremamente honrados em termos sido convidados pra participarmos dos entraves para o desenvolvimento de reciclagem do estado do Rio de Janeiro com pessoas evidentemente que eu vejo aqui extremamente interessadas em que o setor caminhe e nós também temos esse interesse que o setor caminhe evidentemente o Sindieco é uma instituição sindical de âmbito estadual mas não perde a macro visão da cadeia de reciclagem do contexto nacional e nem tão pouco mundial o Sindieco é uma entidade sindical no seu todo mas o todo só pode funcionar se aqueles que o compõem de forma individual objetivamente o coletivo fizerem as suas partes e nesse momento eu parabenizo sempre sempre falo com o custódio que os catadores são fundamentais todo mundo já fala isso e é uma verdade sem os catadores isso aqui não funciona não adianta você ter uma indústria do tamanho de um bonde se o catador não leva nada pra lá então não adianta absolutamente nada o Sindieco como já dito não é do contexto estadual tem se dito tem dito visão nacional desta forma um dos nossos principais membros da atual gestão que é o Edson ele conseguiu fazer com que nascesse na Câmara dos Deputados lá em Brasília a frente parlamentar de defesa da política nacional de resíduos sódios esse é um trabalho individual do Edson que foca o coletivo e nós estamos sempre procurando focar o coletivo inclusive o coletivo nacional porque não adianta nós termos um sindicato do Rio de Janeiro e não temos em São Paulo não temos em Minas não temos no Brasil todo porque a reciclagem hoje como o Edson sempre fala que até eu anotei pra não ter erro se a reciclagem parar colapsa a sociedade colapsa mesmo manda parar por exemplo aqui na cidade do Rio de Janeiro a conluve de coletar lixo dá um problema seríssimo na cidade isso é só um detalhezinho pra vocês perceberem a importância da reciclagem de forma alguma temos todas as soluções ausentáveis para o desenvolvimento da reciclagem em nosso estado até porque os problemas são inúmeros e quando se encontra a solução para um um novo problema se apresenta é impressionante você consegue solucionar um problema o outro se apresenta sem nós termos previsto esse problema no mundo da reciclagem tem nuances diversas e principalmente problemas a serem resolvidos emergencialmente não há nenhuma surpresa a todos que encontram-se nesse ambiente que é a quantidade de resíduos só demitidos pelo estado do Rio de Janeiro o segundo pesquisador o pesquisador Carlos Canejo que eu acho que não está aqui hoje deveria ter sido convidado Canejo é um mestre da Universidade Venga de Almeida se não me engano local onde eu dei aula também que trabalha com reciclagem e que essa essa percentual que a Tia Ju falou no início de 3,5% isso é um absurdo o que se pode atingir é uma coisa fantástica de 3,5% para 100% olha a diferença que tem mas permitam-me ser objetivo nós estamos aqui nos entraves da reciclagem então vou ser objetivo e apresentar um único problema que eu acho que até o Michel o Michel Assef falou hoje que é o problema do cobre isso é um problema seríssimo que nós temos aqui e o Estado do Rio de Janeiro emitiu a lei 8.588 para tentar solucionar esse problema e essa lei não foi respeitada ela tinha que ter sido respeitada até 2021 não foi e recentemente o atual governador emitiu a lei sancionou a lei 10.154 para dar um prazo de 180 dias para as empresas que tem essa parte de cobre se organizarem aí vocês me perguntariam eu te ajudo e me perguntaria se organizaram absolutamente nada não fizeram absolutamente nada e o Sindieco vai tomar providências jurídicas contra isso porque nós estamos preparando uma ação de obrigação de fazer porque se nós temos obrigação nós que eu digo as empresas recicladores se os catadores tem obrigação quem está na cadeia também tem obrigação todo mundo tem que cooperar se não houver a cooperação como todo mundo aqui já falou nós vamos ter problemas sérios aqui dentro aqui dentro e no Brasil todo então e uma das coisas que me permita te ajudo fazer uma crítica não uma crítica depreciativa mas uma crítica constitutiva nós temos aqui representantes do Estado mas eu acho que uma representação do Estado que deveria estar aqui é a Secretaria de Polícia Civil porque ela que tem essa condição de nós combatermos esse problema principalmente onde tu cobre que eu estou levantando aqui então na próxima vez que houver esse plenário eu sugiro como crítica construtiva que tenhamos convidado a Secretaria de Polícia Civil porque eu já tive eu já tive reuniões com o pessoal com a Secretaria de Polícia Civil duas ou três vezes e não criticando mas não anda não anda porque nós apresentamos algumas algumas possibilidades que as coisas entrassem em funcionamento nos colocamos à disposição de inclusive acompanharmos fiscalizações nós quanto o sindicato das empresas recicladoras e nunca recebemos um telefonema nos convidando o que para mim é um absurdo total e essa ideia que eu tive não foi uma ideia que surgiu do nada por exemplo eu sou advogado então para a polícia ou para outra entidade seja ela qual for ir ao meu escritório fazer uma devassa tem que chamar um delegado da OAB então por que eu estou dizendo das empresas recicladoras legalmente registradas pelo amor de Deus eu não estou defendendo o bandido aqui por que que as empresas recicladoras legalmente registradas se vão ter uma fiscalização nós não somos avisados para acompanhar para acompanharmos essa fiscalização por que não? para que todas as nuances legais sejam obedecidas porque como Tia Ju falou a parte negra periférica e pobre é o que está na ponta e a parte negra periférica e pobre não há como nós escondermos que é o pior tratamento que se tem aqui entre parar um negro e parar um branco o negro vai parar um negro nós sabemos disso e não vamos esconder isso então se nós tivermos o sindicato das empresas recicladores acompanhando a fiscalização eu acredito que muita coisa possa melhorar evidentemente como o Michel falou Tia Ju já falou todo mundo aqui já falou não há como você solucionar todos os problemas é impossível assim como você é impossível solucionar todos os seus próprios problemas terminou um problema aparece outro agora nós temos condições de minimizá-los isso não tenho a menor dúvida obrigado falei muito nossa foi maravilhoso obrigada eu acho que são pontos importantíssimos que você levanta e que realmente deve nos remeter a pensar a retomar esse debate numa outra num outro momento com essas frentes com essas possibilidades eu já aproveito para passar direto para minha amiga Clarice que é companheira de algum tempo já sobretudo em Jardim Gramacho que é uma área que é um território de pesquisa um território de memória afetiva que trabalho lá desde muito tempo vamos contar esse tempo todo então eu já passo para Clarice que vai falar um pouco conosco a respeito do movimento nacional eu sou catador e essa relação que se estabelece sobretudo no processo de prestação pagamento da prestação de serviço e na dita inclusão sócio-produtiva a partir da logística reversa então está contigo querida bom dia a todas e a todos gostaria de cumprimentar em nome da deputada prazer não a conhecia pessoalmente gostaria de agradecer também a oportunidade de fala não só representando a corpo ecológica ao qual eu presido mas também o movimento eu sou catador que é um movimento hoje graças a Deus nacional que nasceu aqui no Rio de Janeiro mas hoje é nacional queria colocar a minha apresentação se possível é Priscila? é Priscila obrigada Priscila infelizmente do ano passado pra cá não mudou muita coisa com relação às demandas da categoria eu queria contribuir muito foi dito aqui hoje fiquei muito feliz com a fala principalmente de governo porque até pouco tempo atrás nós falávamos uma linguagem e o governo falava outra linguagem então pelo menos hoje a gente está com mais sinergia não estou há tanto tempo assim na luta igual a Valéria mas já dá pra ver diferença então parabéns pro fórum porque são ganhos a gente consegue perceber mudanças na luta mas tem muita coisa pra ser feita tem muitas ações de fato pra ser feita nós catadores estamos aí eu vou te falar a fala da categoria nós estamos muito cansados principalmente nos últimos anos com relação a valor do nosso serviço porque até então a gente vive do comércio atacadista de resíduos e o comércio atacadista de resíduos quando o Edson fala lá da latinha e tudo mais porque que a latinha a gente consegue reciclar mais e o papel não consegue reciclar tanto preço gente preço tornar viável o nosso negócio o catador é um prestador de serviço é um trabalhador então a nossa luta hoje é como é que faz pra gente continuar trabalhando com reciclagem só que de uma maneira digna e a dignidade passa por vários aspectos e também o aspecto econômico então quando você vai lá e oferece pro catador recicla o vidro 100% reciclável só que pagando 10 centavos o quilo 10 centavos o quilo não paga o nosso serviço e o nosso papel na cadeia produtiva é um papel muito importante que nós somos a capilaridade da logística reversa é a gente que vai até a casa de vocês é a gente que vai até os restaurantes as escolas as indústrias coletar o resíduo é um serviço que é um serviço que é caro caro mesmo caro de caro que se você for colocar um transportador de resíduos pra fazer ele não vai fazer tudo que a gente faz e cobra né e porque que a gente tem o direito de ir lá pegar de graça né ou então a gente escuta muito quando ligam pro nosso telefone e falam ah mas eu já estou te dando resíduo você ainda quer cobrar pelo serviço enfim então vamos seguir com a apresentação já pulei tudo eu não sei seguir esses negócios mas Deus está vendo que eu estou tentando me organizar Deus está vendo então né já aí é só pra representar mesmo o que que nós somos né a primeira foto é uma foto muito representativa é da época que o lixão de Jardim Gramacho ainda estava ativo ali a gente tinha vários problemas mas muitos catadores lembram dessa época com um saudosismo com muito carinho porque apesar de tudo ganhava-se dinheiro na época né na época era era babado mas é lógico num ambiente extremamente insalubre num ambiente sem dignidade num ambiente de risco é uma pessoa com a minha idade no Jardim Gramacho era vovozinha tinha um aspecto de velhinha isso quando chegava na minha idade né eu estou me sentindo já velhinha né mas é lógico como é que a gente sai daquela situação ali por uma situação melhor sendo um MEI né um catador individual ou sendo um cooperativado só que de uma maneira digna hoje a gente pra manter a formalidade que todo mundo fala não vamos ser vamos catador tem que se formalizar mas como é que a gente se formaliza com a geração de renda que a gente tem hoje né porque você pra se formalizar principalmente as indústrias vão poder falar do quanto é que custa né quanto é que vale ser formal hoje então assim a gente não consegue manter a nossa base de retirada num salário mínimo muitas e muitas cooperativas não conseguem muitos e muitos catadores individuais não conseguem essa renda mínima aí quiçá pagar um o INSS o ISS o PIS o COFINS o ICMS e aí todos os as sopas de letrinhas da vida né e fora manter os espaços né porque hoje principalmente as cooperativas tem muito problema pra manter seus espaços né manter galpão garantir EPI essas toda essa infraestrutura necessária pra gente desempenhar nosso trabalho pode passar por favor então vamos lembrar de novo né a nossa querida política nacional de resíduos que é muito importante mas que tem muito dela ainda não não é feito na prática ainda não tá consolidado então eu vou passar adiante porque eu vou pular pra parte de demandas que é tô tentando ser sustenta então com relação é o que a política fala e o que a gente defende muito é essa relação do poluidor pagador e o despoluidor recebedor então quando a gente paga o IPTU né nos nossos municípios e muitos municípios já tem taxa de lixo né cadê esse recurso né e se você pega esse recurso e paga o aterro sanitário pra enterrar então a gente não tá só enterrando dinheiro com a garrafa PET a gente tá desembolsando dinheiro público dinheiro de todos nós pra enterrar então a gente não tá só enterrando a gente tá pagando pra enterrar então assim se a gente já tem o recurso se a gente já tem a mão de obra já tem o trabalhador já tem a indústria porque que este serviço não é devidamente remunerado não é viabilizado a questão do creche de logística reversa a ideia é muito boa justamente o creche a ideia de crédito nasceu justamente pra pagar pelo nosso serviço pra ser tipo ah não pra além do recurso do comércio atragista de resíduos você tem que ser pago pelo serviço só que quem é que põe o preço no creche de logística reversa é a indústria que me paga olha que loucura não sou eu eu não faço eu não chego pra indústria e falo ó meu preço meu valor o valor do meu trabalho é tanto não a indústria que chega e fala não vou te pagar 60 reais a tonelada gente 60 reais a tonelada é uma loucura só tem dois minutos meu Deus que loucura eu achando que eu tava sozinha pode passar por favor então hoje cadastrada nas na Céias nós temos 58 cooperativas só cadastradas mas a gente acredita que tem mais de 100 cooperativas no estado do Rio de Janeiro então a questão do diagnóstico por favor né é uma demanda nossa de ter o diagnóstico não só das cooperativas mas também dos catadores individuais principalmente porque os catadores cooperativados representam menos de 10% da categoria então isso é muito importante realmente mapear saber onde é que estão as principais demandas isso é muito importante a própria categoria demanda isso tadinha eu te perturbo tanto né mas enfim então pode passar por favor então a minha contribuição aqui hoje é apresentar os catadores e catadoras do estado do Rio de Janeiro como uma oportunidade na solução do problema da gestão de resíduos do estado então que vocês nos olhem não como um problema mas como parte da solução pode passar por favor aqui gosto muito desse slide aqui são alguns dos serviços que nós prestamos enquanto catador a gente realiza coleta transporte triagem classificação prensagem armazenamento temporário destinação final adequada com fins de logística reversa monitoramento mobilização e sensibilização nós prestamos todos esses serviços todos esses serviços seja ele catador individual ou seja ele catador cooperativado nós somos um elo muito importante da cadeia é óbvio que a gente não resolve o problema sozinho é óbvio mas que nós somos sim parte importante e o que todo mundo fala cara quando um catador mobiliza é outra situação quando a gente humaniza o processo quando as pessoas realmente enxergam como é que funciona o fluxo de logística reversa através de um catador eu brinco que a gente a gente enganja pelo constrangimento as pessoas não olham mais a lixeira de reciclável da mesma forma olham já com a carinha de Clarice não vou julgar ali porque a Clarice falou comigo então com relação ao monitoramento é algo que não é tão consolidado na categoria mas é uma oportunidade de negócio nós estamos hoje falando da nossa base a culpa ecológica hoje 60% da nossa renda está vindo da prestação de serviço e essa prestação de serviço é baseada na rastrabilidade nós conseguimos dar para o nosso gerador todo o caminho do resíduo dele desde a da fonte até o destinador final que é a indústria então a gente consegue dar essa certificação para o nosso gerador e isso gera valor a gente consegue ficar diferente do catador de rua justamente por isso juro que eu estou acabando próximo slide por favor viu pronto já estou acabando já então assim as principais demandas de categoria a gente precisa realmente dar valor ah sim isso é muito importante não estou aqui mulher a toa estou aqui representando a maioria de nós todo mundo fala da questão da infelizmente não estou representando todo o perfil de catador estou aqui pegando emprestado um pouquinho da fala mas a maioria de nós somos mulheres mãe solo negras periféricas mas muito 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 guerreiras muito apaixonadas pelo que a gente faz não é a toa que eu estou aqui grávida de sete meses aqui conversando com vocês não tem problema nenhum e a gente lógico tem várias demandas por ser uma categoria de maioria mulher a gente tem várias demandas específicas de mulheres cadê a Laodicea né estou aqui também pegando um pouquinho da sua fala eu acho que é muito importante também puxar já para o fórum essa questão da mulher que também quando a gente fala que a parte da solução quando resolvendo o problema de gestão de resíduos no estado do Rio de Janeiro a gente está impactando positivamente várias frentes diferentes então você também tem essa inter como é que fala inter disciplina a gente também juntar vários problemas e numa uma ação numa num programa de governo só a gente também gerar impacto positivo em várias áreas isso é muito interessante até mesmo politicamente né gente então seguindo né com relação aos desafios estou fechando com relação aos nossos desafios é realmente pagamento pelos nossos serviços prestados a questão da lógica para a gente prestar serviço a gente tem que ter uma infraestrutura mínima e essa infraestrutura tem que passar pelo governo tem que passar pelo estado né de modo geral seja ele prefeitura governo do estado governo federal a gente precisa dessa desses investimentos vontade política principalmente com relação a regulamentação do setor de incentivos principalmente com relação às prefeituras vamos bater nas nossas prefeituras para que elas façam o trabalho delas necessidade do cumpra-se de vários dispositivos legais que deputado Carlos de mim que aqui já promulgou várias leis em favor da reciclagem em favor dos catadores mas muitas dessas leis precisam ser cumpridas a gente tem um demanda muito grande de abastecimento várias cooperativas de catadores tem infraestrutura e sofrem com a falta de abastecimento de resíduos destinação de rejeito a gente tem muito problema com relação aos rejeitos que chegam na cooperativa ainda e a gente tem problema para destinar esses rejeitos que é muito caro a gente está sendo massacrado pelo mercado da reciclagem principalmente do ano passado para cá principalmente o mercado de papéis que caiu muito o preço muitas cooperativas muitos catadores estão sofrendo muito com a redução dos preços do comércio atacadista de resíduos vocês estão vendo muito mais papelão na rua mas é porque o preço do papelão está muito ruim e a informalidade das nossas sedes como é que a gente vai conseguir crédito de logística reversa se a gente não consegue formalizar as nossas bases então a gente também precisa muito desse apoio desse suporte pode passar por favor acho que ah sim agora eu prometi que não ia bater muito mas só um pouquinho a gente precisa muito que o decreto do programa Procatador saia porque a gente acredita que através do Procatador a gente consiga realmente criar os grupos de trabalho que a gente consiga realmente criar as ações necessárias para que todas essas demandas sejam atendidas então fica aqui o nosso apelo nosso pelo amor de Deus porque não é nem mais por favor é pelo amor de Deus que saia que a gente acredita que é um caminho mais seguro porque aí fica independente de política independente de governo já fica ali instalado desculpa ficar olhando para você mas fica aqui o nosso apelo realmente que saia realmente esse decreto que a gente consiga trabalhar que a gente consiga tirar essas demandas do papel que a gente cria ações eu acho que eu acho que pode fechar com a questão do decreto que automaticamente a gente já passa o custódio da Silva Chaves gostaria de agradecer obrigada por tudo mas a gente já passa porque eu acho que são falas que se complementam sobretudo porque você está no MESC e o custódio está no MNCR mas isso invalida que o objetivo final seja o mesmo são todos catadores e catadoras eu acho que fica bem representado sobretudo Clarice representando o corte de gênero feminino sobretudo porque 73% dos dados que nós temos até hoje são de mulheres à frente das atividades de coleta à frente das cooperativas e custódio representando o MNCR e também a representação de alguns anos que são anos que vai que conheço custódio que a gente faz o trabalho desde Mangu e que tem todo um estofo também na trajetória da questão de catadores e catadoras não só no Estado mas na leitura nacional então eu vou te pedir eu sei que é difícil porque são muitas as demandas mas eu também vou cortar um pouquinho para a gente poder ouvir os outros segmentos então eu vou te dar um tempinho para você também estar falando de 10 minutinhos mas peço que siga aí meu amigo uns 10 minutinhos tá? Obrigada Bom dia a todos e a todas eu venho agradecer em nome da pessoa da Claudete Costa nossa companheira da coordenação nacional que está hoje em Brasília e na minha pessoa eu queria pedir a presidente da mesa e a você Valério Gimar da mesa um minuto de silêncio em respeito aos nossos companheiros do Rio Grande do Sul que lá nós temos milhões de catadores e eu queria pedir por gentileza esse momento um minuto de silêncio e eu vou pedir um minuto de silêncio e eu vou pedir obrigado a todos eu Valério eu não tenho muito que relatar nesse momento porque a fala de todos até esse momento foi com a vala que me contempla de todas as situações eu tenho alguns pedidos a fazer principalmente a presidente de ajuda representando hoje o presidente da assembleia legislativa e a comissão principalmente de ajuda a comissão de meio ambiente e a comissão de direitos humanos da da alérgica o que que acontece a gente hoje tem várias políticas públicas no nosso estado que não são cumpridas principalmente as políticas que referem aos municípios a contratação dos catadores de material reciclável no município como essa casa é uma casa jurídica entendeu e que contempla em cima dos municípios eu acho que é necessário principalmente o município do Rio de Janeiro nós estamos na segunda maior cidade do país entendeu com pontos turísticos de representatividade mundial com eventos mundiais acontecendo nesse estado com uma lei municipal de grandes eventos e em momento nenhum é cumprida essas leis e essa casa gente é uma casa casa de obrigação de cumprir as legislações nesse estado você está entendendo um agravante muito grande para a gente e eu falo em nome do catador aponta o reciclador que são os aterros sanitários soropédica por exemplo tirou-se o resíduo do Jardim Gramax que durante 40 anos botou resíduo lá dentro não teve um pingo de consideração e respeito a esse trabalhador que ali viveu hoje está a terceira geração desse trabalhador a solta aí que é o catador individual sendo usado nesse município e muitos de outros municípios a mão de obra desse profissional sendo usada por algumas empresas que vem se instalar nesse município principalmente em grandes eventos como o Rocker Rio como o Carnaval entendeu e aí esses profissionais como foi relatado pela companheira Clarissa que paga milhões de tributações e o nosso companheiro Edson deixou isso aqui muito claro e cabe a essa casa ter um pouco mais de afeto com esse povo que a gente está precisando é disso a partir daí o catador vai se sentir aparado fechou-se o lixão de Gramax não tem uma política pública de inclusão de lixão de Gramax dos catadores porque 60% desse profissional ele está aí solto hoje todas as políticas que foram criadas para desenvolvimento do afechamento do aterro de Gramax não se cumpriu a mesma coisa é Bangu e outros municípios aí afora então assim a gente tem uma cadeia produtiva da reciclagem forte no Rio de Janeiro a gente precisa ter umas legislações fortes que se qualifique esse profissional 70% como foi relatado nessa mesa são mulheres negras periféricas entendeu e essas profissionais profissionais e isso tem que ser muito bem e até deve ser reconhecido hoje não precisa mais que desde 1998 a maioria dessa casa a maioria do legislativo legislativo legisladores dessa casa talvez não tenha essa consciência que em 1998 pela lei de ocupação brasileira o catador se tornou profissional profissional então é uma falta de respeito total a esse profissional que tem um impacto tão grande no seu trabalho para o meio ambiente para o clima para o que a gente está vivendo agora nesse momento na situação climática do mundo do mundo e na nossa casa no nosso estado nada se faz como a companheira Clarissa citou o pro catador foi o único estado que absorveu o recurso está preso lá está guardado e é como ela acabou de relatar o diagnóstico vamos fazer um diagnóstico e cadê o diagnóstico aí nós temos recursos na Assembleia Legislativa recurso social nós temos na OAB todos os órgãos me desmisa se é mentira existe um fundo social que é destinado para desenvolvimento social o porquê que não se dedica a esse fundo a parte desse fundo para desenvolvimento diagnóstico e levantamento dessa categoria das pendências que esse profissional ele passa no dia a dia porque quando começa quando a gente fala e aí o Edson traz essa proposta muito grande com o nosso companheiro advogado com o nosso representante aqui da indústria as tributações e o catador Clarice acabou de falar e o catador então assim como é que esse profissional ele se mantém como é que esse profissional ele está de cabeça erguida como é que esse profissional ele dá o digno à família dele que ele dá educação cultura esporte lazer lazer que faz parte do dia a dia de um cidadão que está dentro da constituição e será que se prega isso ao catador porque ele é periférico negro entendeu está à margem da sociedade então vamos dar um auxílio a ele agora o governo federal está sendo criticado porque vai dar um benefício de ajuda de sobrevivência de 5.500 ao trabalhador do Rio Grande do Sul já está sendo criticado a gente há muitos anos somos vistos como filho de uma política de um cidadão não sabe por causa de que que o nosso reconhecimento desde o primeiro dia dia de mandato desse cidadão foi reconhecido e foi dedicado a nós esse carinho e esse aperto porque somos profissionais profissionais muito antes da gente pensar e se organizar na minha terceira geração já vinha fazendo esse trabalho dignamente e aí nós vamos absorvendo conhecimentos com pessoas que convivem no dia a dia nosso como Valéria como Edson como outros companheiros que estão aqui presentes então assim aí chegou-se ao custódio chegou-se a Clarissa e outros mais companheiros eu não tenho muito o que acrescentar eu só tenho a solicitar e a pedir principalmente aqui faça essa casa faça uma avaliação dessa situação nossa do catador do Rio de Janeiro desse recurso que está chegando a chamar em um ano e meio tem muitos recursos do governo federal e seja realmente destinado para a dignidade desse profissional que é o catador de material reciclado principalmente as mulheres então muito obrigado meu companheiro Edson estamos sempre juntos nessa luta muito obrigado a todos os presentes principalmente aos catadores os recicladores nossos amigos de instituições de outras instituições parceiras eu só tenho a agradecer obrigado a vocês em nome meu nome em nome da companheira Claudete Costa que está lá em Brasília nas reuniões de economia solidária dependendo da nossa categoria obrigado gente obrigado Cristórdio Cristórdio anotei tudo aqui com muito carinho e a gente vai fazer os encaminhamentos necessários com certeza tá obrigado quero agradecer a presença dos convidados que compuseram esse painel agradecer a nossa querida Valéria sempre e aí eu queria também aproveitar a pessoa da Valéria dar uma salva de palma para todos os assistentes sociais porque ontem foi o dia do assistente social muito obrigado esse profissional tão essencial que atende ali na ponta que tem um olhar humanizado com todos aqueles que vivem em extrema vulnerabilidade social então parabéns parabéns Valéria parabéns pelo seu trabalho obrigado seu social agradeço e de todos os servidores dessa área tão essencial na política pública de amparo e um olhar de cuidado e dizê-lo que tem um assistente social fui secretária tive a honra de ser secretária de assistência social do município do Rio num momento mais crítico da humanidade na pandemia agradeço a Deus por isso e sei já valorizava e aprendi a valorizar muito mais esses profissionais irmãos amigos parceiros humanos tudo que desculpa que roubar um pouquinho da cena no dia internacional da reciclagem mas tem tudo a ver coincidência ou não muito coincidente então ontem foi o dia e a gente parabeniza e quero agradecer a presença de todos os convidados que compuseram esse painel faremos agora um intervalo eu acho que não precisa de intervalo não nós vamos direto para organizar eu vou organizando já peço licença a todos e a gente vai organizar a próxima mesa muito obrigada pela presença de vocês obrigada pessoal bom para a gente ganhar mais tempo otimizar aqui nosso tempo e para o painel 2 para dar início a esse segundo painel que serão abordadas as boas práticas na área de reciclagem e seus impactos na sociedade convidamos para compor a mesa o secretário de conservação do município de São Gonçalo o senhor Edson Leal não deixe a fome desanimar as palmas é importante a gente ir até o fim também gostaria de convidar o diretor de operação da empresa Plastic Bank do Brasil o senhor Miguel Paranaguá a superintendente de educação ambiental e sustentabilidade da secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade a senhora Irlane Alvarenga a mediação dessa mesa será realizada mais uma vez pela nossa querida professora do departamento de serviço social e coordenação do programa de pós-graduação de serviço social da PUC a senhora Valéria Pereira Baixos para quem eu já devolvo a fala para ela dar início já com a mesa composta aos painelistas bem, obrigada tia Ju já é boa tarde já estamos em meio dia e eu vou repetir exatamente o meu pedido aos painelistas exatamente por conta do avançado da hora mas eu queria rapidamente saudar todos os companheiros que estão à mesa dizer que o Edson é meu companheiro de longa data que eu também dei consultoria em São Gonçalo tive lá a época do lixão aberto trabalhando na secretaria de meio ambiente temos conversado conversamos no ano passado sobre os PEVs e eu acredito que ele vai trazer uma experiência exitosa na perspectiva de mais um elemento da cadeia de reciclagem que o próprio o outro Edson já colocou então eu já vou passar a palavra para ele pedindo exatamente essa sinalização dos 10 minutinhos considerando o nosso avançado de hora sobretudo porque a gente tem que precisa desocupar daqui a um tempinho a plenário tá bom muito obrigado Edson passo a palavra direto para você bom dia a todos bom dia quero bom dia nossa deputada que preside essa mesa que a Valéria que é uma conhecida de alguma data assim um cumprimento meu amigo Edson Freitas meu xará que eu conheci há pouco tempo cumprimento também a todos os presentes todos que estão participando desse fórum e é uma satisfação um prazer muito grande estar representando aqui o trabalho que ocorre hoje no município de São Gonçalo na qual eu atuo como servidor não servidor concursado mas um servidor que estava que está sempre a serviço do município eu trabalho há 22 anos no município muitos perguntam se eu sou concursado lá e não sou sou o cargo comissionado já atuei em várias áreas no município na área de parques e jardins posturas meio ambiente e hoje estando na conservação é com grande alegria que eu consigo realizar alguns sonhos estando à frente da pasta da conservação junto com a minha equipe estou aqui hoje junto com a minha amiga subsecretária Laí Borges que está conosco representando a Secretaria de Conservação e é um prazer muito grande realizar sonhos na área de reciclagem porque quando eu iniciei no município mais de 20 anos atrás eu trabalhei em parques e jardins e trabalhei na limpeza urbana por muitos anos e eu sempre observei tudo aquilo que ia para o aterro sanitário e que era também despejado pela cidade e o realizado sonho é ver que parte desses resíduos hoje começam a encontrar um outro caminho um caminho digno não só para o meio ambiente mas também para a sociedade para os catadores tenho vivenciado isso tive um tour também com o Edson Freitas diante daquilo que toda bagagem que ele tem de conhecer a história dele a história da família dele e hoje eu ver que observando o caminho do resíduo conheço uma cooperativa lá que é a cooperativa Cooperar que é do do Sérgio e de outros integrantes lá inclusive do meu bairro que é Porto Novo e vi o resíduo caminhando para uma direção adequada através dos ecopontos foi um processo criado através da Secretaria de Conservação com o apoio da Assistência Social que é o nosso parceiro também e veio a concessão através de um chamamento público na qual o Edson Freitas e o grupo dele de trabalho e foi muito bem-vindo porque através do ecoponto nós alcançamos alunos participando de escolas as sociedades os catadores empresas é o início é os primeiros passos mas é um sonho realizado porque há 20 e poucos anos atrás quando iniciei no serviço público eu vi uma cooperativa funcionando que era a Cooperativa de Mulheres de Marambaia a Valéria deve lembrar disso porque ela estava lá naquela época e eu dei todo o meu apoio enquanto Secretaria de Meio Ambiente na época mas vi aquilo indo embora através de alguns alguns processos incríveis que acontece e aí isso tristece o coração quando a gente vê alguma coisa se desfazendo né Valéria mas hoje isso está retornando na cidade de São Gonçalo um governo que tem trabalhado muito represento aqui o meu prefeito Nelson Ruas represento aqui um governo na qual o deputado Douglas Ruas também inclusive hoje é secretário de cidade deputado eleito aqui também no estado é o secretário de cidade no estado do Rio de Janeiro foi uma pessoa que inclusive iniciou através da secretaria de integração os projetos nessa área eu sou muito feliz por ter o privilégio de estar atuando nessa área de recicláveis e estar destinando os resíduos de forma correta espero que após os cinco pontos cinco ecopontos que nós realizamos chamamento na cidade dois já funcionando de três em andamento de processo para serem instalados o próprio prefeito pediu que fizéssemos um próximo chamamento para 20 pontos considerando que nós temos uma população de um pouco mais de um milhão de habitantes 93 bairros hoje o ecoponto já tem se eu não me engano acho que mais de mil pessoas cadastradas não é isso Edson? mais de mil pessoas 62 comércios cadastrados isso gera uma economia local formidável são pessoas que já estão vivendo desses materiais nesses bairros onde estão instalados que é o Barro Vermelho e Santa Luzia eu fico imaginando aqui hoje gerando uma renda em torno de 80 mil reais para as famílias e para o comércio local com dois ecopontos como não será com os 25 ecopontos e tantos outros e quando eu falo com muita satisfação desses resultados esses resultados começam inclusive a ir para outras observado por outras áreas para os outros setores da sociedade como aconteceu recentemente fomos premiados pelo SEBRAE reconhecidos como um projeto sustentável de meio ambiente eu fiquei muito honrado dessa premiação São Gonçalo nunca havia participado de nada semelhante nem convidado para nada e o ecoponto trouxe esse reconhecimento no estado do Rio de Janeiro estaremos agora representando esse trabalho Edson em Brasília no início de junho e a ideia é contagiar todos os setores possíveis para que se engajem nessa causa nós precisamos tirar esses resíduos valiosos como foi falado aqui que são enterrados jogados no lixo como aproveitar aquilo que vai para o aterro sanitário não nós precisamos evitar que vá para lá nós precisamos levar outro caminho porque nós gastamos para levar muito para o jaterro nós precisamos economizar e dar essa renda para os catadores e para as cooperativas e para os ecopontos então os benefícios com certeza vai ser economia para os cofres sustentabilidade geração de renda educação ambiental o trabalho que nós temos realizado já tem alcançado duas escolas municipais a gente pretende expandir a cada ecoponto para mais escolas e a gente trabalhar com as crianças já tem participado conosco não é isso Edson? e nós temos gerado resultados nesses ecopontos como eu falei com mais de 60 comércios cadastrados mais de mil pessoas cadastradas uma geração de 80 mil reais em renda para famílias e comércios o vidro nos surpreendeu no volume não é isso Edson? esperávamos mais pelo papelão mas ainda pouco se falou aqui de como está baixo o valor foi surpresa até porque hoje nós temos toneladas e toneladas de metal papel vidro plástico óleo e o vidro é muito crescente em São Gonçalo mas nós vamos através desse projeto que nós criamos que é o Limpa São Gonçalo nós vamos expandir a nossa ideia é levar isso para outros setores da cidade os setores públicos nós precisamos contagiar cada área da cidade cada região cada bairro cada condomínio para que esses resíduos sigam para o caminho correto eu quero agradecer mais uma vez aqui o convite de participar gostaria de estar nos próximos com mais resultados ainda quero agradecer Edson esse convite e quero dizer que o meu muito obrigado e podem contar com a Secretaria de Conservação lá em São Gonçalo nos procurando nós temos vários canais do Limpa São Gonçalo para tratar e ajudar a quem precisa nessa questão dos resíduos muito obrigado um bom dia a todos Edson nós que agradecemos porque eu inclusive fico muito feliz porque há uns dois anos atrás você participou do processo exatamente participei do processo e quando a gente vê resultados a gente fica bastante empolgado acreditando que é sempre possível então nessa perspectiva eu já passo para a Irlânia Alvarenga que é superintendente de educação ambiental e sustentabilidade da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade porque creio também que a articulação entre essas práticas de PEV e sobretudo em São Gonçalo que é uma área difícil e a Irlânia no Estado possa também trazer complementos para essa nossa análise e para nossa esperança é necessário esperançar então está com você Irlânia e você também a chatinha da vez pedi aí que você use os dez minutinhos está bom? valeu obrigada olá boa tarde bom dia não é? boa tarde a todos é um prazer estar aqui com vocês nessa casa queria dar os parabéns também a todos os recicladores a toda a cadeia de reciclagem pelo dia em comemoração da atividade de vocês queria dizer assim começar falando com vocês sobre uma coisa muito importante que foi dita aqui logo assim que começou o trabalho aqui na casa que foi a respeito uma fala da nossa deputada tia Ju que falou que o Rio de Janeiro é o que mais investe em políticas públicas na área da reciclagem e no entanto a gente está aqui hoje falando sobre isso falando sobre problemas falando sobre desafios e aí nos leva a uma seguinte reflexão o que está acontecendo se a gente tem tanto problema se a gente tem tanta dificuldade para a gente fazer essa máquina rodar fazer essa máquina girar e aí é obviamente que essa resposta ela não esgota aqui mas o nosso objetivo aqui hoje é fazer essa reflexão então a gente começa falando sobre a necessidade das políticas públicas elas de fato serem efetivas principalmente para quem roda a política pública na ponta principalmente para a cadeia da reciclagem como um todo em segundo lugar o envolvimento da sociedade civil vocês são organizados vocês tem muita organização entre vocês mas é necessário que vocês também tenham voz que coisas sejam ditas realmente que vocês sejam protagonistas desse assunto enquanto sociedade civil outra questão também que é muito importante é o engajamento das ações porque não adianta a sociedade civil ter um pensamento solto e a política pública está sendo feita de maneira isolada ou de maneira não conversada a gente precisa integrar as ações isso é muito importante até baseado nisso eu queria contar aqui a experiência enquanto superintendente de educação ambiental que eu tive com relação à reciclagem era o ano de 2022 e o prédio apesar de ser da César ele também divide ali alguns andares com INEA e aí um diretor que estava ali trabalhando no segundo andar ele liga ele dá uma ligadinha lá para a gente e fala olha será que vocês poderiam atender um pessoal aí da reciclagem que recebeu uma multa e eles estão dizendo que eles não sabiam que não podiam agir daquela forma que não foi avisado e aí eu achei aquele pedido curioso mas a gente recebeu quando a gente recebeu eles a gente percebeu que primeira coisa existe uma não existe sintonia no próprio estado com relação às falas você vê que eles são multados em um andar e o setor de educação ambiental está logo acima eles poderiam ter sido capacitados antes para poder trabalhar mas o poder de quem estava no segundo andar era o da multa ok multa-se de um lado mas precisa também dar o conhecimento e a capacitação do outro então isso precisa estar vinculado foi aí que até eu já tinha já conheci o Edson Freitas a gente já tinha muita troca foi aí que em conversa com ele ele falou olha Tito é o apelido eu nem gosto realmente mas é assim que ele me conhece e o estado inteiro me conhece pelo apelido Tito a gente precisa urgentemente fazer um manual da reciclagem a gente precisa com urgência porque não dá para a gente sentado dentro do nosso equipamento público achar que a gente vai vencer todas as batalhas e aí o que aconteceu nós reunimos alguns depósitos alguns que estavam na frente de batalha para a gente começar a dizer olha é importante que saiba o que é um plástico que pode vender que tem valor de mercado o que é que não tem e aí a gente entra na questão da logística reversa mas quais são as informações principais que estão na lei que ele pode e não pode fazer eu já fui em comunidades e a pessoa está conversando comigo e está ali queimando lixo eu vou ter que fechar meus olhos como agente pública mas é o que muitas das vezes eles não sabem que não pode entendeu a educação ambiental ela tem que estar no ambiente escolar gostei de ver crianças aqui hoje embora a linguagem não seja adequado para ela vamos aplaudir nossas crianças eu gosto de ver crianças nesses ambientes porque a educação ambiental ela começa na escola ela passa pela escola mas ela também é informal não é porque uma pessoa é analfabeta que ela não vai receber uma capacitação e ter condições de entender isso enfim onde eu quero chegar fizemos o manual e aí a gente está para lançar esse manual agora tivemos uma data tivemos que cancelar por questões de agenda da secretaria a gente vai lançar esse manual mas isso é só um passo a gente precisa dar outros passos que são importantes e integrar todos esses passos isso faz com que a gente comece a fazer reflexões porque nesse trabalho de construção do manual eu por exemplo falava tinha muito essa fala por quê? porque estava sentada atrás de um computador e foi dito aqui sobre a burocracia a dificuldade da gente sair da sala e começar a ver coisas que estão acontecendo de fato e aí o que aconteceu? quando eu comecei a perceber falei assim olha aqueles os depósitos eles podem ser ajudados pelo Estado com ações de assistência social e eu fui ver fui andar fui a campo os depósitos já fazem isso eles não precisam disso o depósito ele recebe às vezes o catador que ele é viciado em drogas e ele ali faz um trabalho de psicologia eu vi assistência social da pão da café da manhã porque tem muito catador que vai lá levar o seu resíduo e taco de barriga vazia e então assim ele já cumpre um papel social então tem que estar integrado a gente precisa estar unido e eu queria terminar essa fala aqui dizendo que toda pessoa que trabalha com reciclagem quer seja da ponta quer seja donos de depósito quer seja aqueles que estão simplesmente ali cuidando da cadeia de alguma maneira dentro do poder público fora do poder público todos eles são educadores ambientais então eu vi de perto muitos recicladores que não é só pelo recurso que eles fazem isso eles não gostam de ver todo aquele lixo e além do mais ele consegue entender o valor que tem aquilo e não é só um valor de troca financeira ele consegue entender que aquilo ali pode ser reaproveitado que o desuso para um é uso para outro que a capacidade que ele tem de entender qual o impacto que tem aquilo no meio ambiente é enorme foi dito aqui até mesmo de mudança climática da questão climática o reciclador o agente ali ambiental que está trabalhando dentro dos depósitos que está fazendo a reciclagem ele está diminuindo a questão dos problemas climáticos sim então é muito importante eu sei que a gente não vai poder abrir essa discussão sobre educação ambiental aqui mas eu sei que vocês estão disponíveis para mandar perguntas queria lançar um desafio para vocês lançarem até mesmo questões de capacitação que vocês acham importante para além do manual para a gente receber essas informações enquanto Estado para a gente conseguir construir uma política pública de treinamento para os municípios de treinamento para quem trabalha com cadeia de reciclagem no âmbito da educação ambiental é isso espero não ter passado os meus minutos e queria agradecer muito por estar aqui por poder falar por poder ver vocês mais uma vez e dizer que nós estamos à disposição foi um prazer muito obrigada Irline você não passou não e assim queria rapidamente falar que o ponto chave na minha ótica no meu discurso é a questão da educação ambiental como um processo então ela vai desde as crianças que estão aqui até a pessoa mais idosa e ela precisa ser sistemática contínua porque efetivamente a gente só dá conta da consciência desse processo e da articulação de que isso vai desde a limpeza mínima do saneamento a mudança climática quando a gente compreende e tem isso como nosso dia a dia então acho fundamental pensar na educação ambiental como uma política pública efetiva e que atenda que chegue na porta de todas as pessoas na casa de todas as pessoas muito obrigada eu vou passando obrigada direto para o Miguel que está do meu lado coitado ele vai sofrer aqui com os papeizinhos mas se você puder usar os seus 10 minutos eu vou agradecer muito já passando para o Miguel Paranaguá que é uma experiência também com a operação de Plástico Bank obrigado Valéria boa tarde boa tarde a todos e todas eu queria primeiro cumprimentar a mesa Valéria deputada Tia Ju ao Edson e a Irlane prometo que agora te chamo só pelo nome não mais pelo sobrenome pelo apelido e queria agradecer ao fórum ao Edson Freitas que agora levantou mas estava aqui em frente pelo convite estamos muito felizes de estar aqui eu estou aqui representando o setor privado a Plástico Bank é uma empresa canadense nós somos uma empresa canadense que atuamos em diversos países onde a reciclagem é uma problemática principalmente a reciclagem de plástico então a Plástico Bank hoje atua nas Filipinas na Indonésia no Egito no Brasil nos camarões e na Tailândia apesar de ter nascido no Canadá a gente sabe que no Canadá a questão da reciclagem não é uma questão tão crítica então ela vem para atuar realmente nesses países onde a reciclagem ela necessita um olhar mais cuidadoso principalmente na valorização daqueles que trabalham com a reciclagem então o objetivo principal da Plástico Bank aí vem até o nome e não confundam não é um banco nós não somos um banco mas nós enxergamos que o plástico ele deve ser visto assim como o discurso que o Edson estava trazendo para todos os materiais recicláveis mas principalmente na questão do plástico o plástico ele parar de ser enxergado como um vilão como um resíduo como um material que vai ser jogado fora e começar a ser enxergado como uma moeda de troca como um material valorizado como uma possibilidade de geração de renda então o plástico ele é um elemento super importante em todo o desenvolvimento das nossas indústrias de todas as nossas cadeias a gente precisa entender que o plástico faz parte da nossa vida e o plástico fazendo parte da nossa vida ele não pode ser enxergado como um vilão ele precisa ser enxergado como um material a ser valorizado a ser reciclado a ser destinado corretamente bom como que a gente como que a Plástico Bank ela procura trazer essa valorização ela trazer esse incentivo para a maior coleta do plástico literalmente através de um incentivo financeiro então hoje a Plástico Bank atua com em torno de 50 pontos de coleta aqui no estado do Rio em São Gonçalo em Maricá aqui na própria cidade do Rio na região metropolitana onde a gente recebe esse material dos mais diversos dos mais diversos perfis de catadores e esses catadores ao trazerem material num ponto de coleta da Plástico Bank eles recebem além do mercado do preço de mercado ele recebe um incentivo extra então um incentivo mesmo para ele trabalhar com aquele material para ele enxergar assim como ele enxerga a latinha andando pelas ruas andando pelo espaço público ele enxerga a latinha e enxerga aquilo como um material valorizado coleta bota no seu saco e vai levar para um material e vai levar para um ponto de troca de material que ele faça a mesma coisa com o plástico que o plástico ele também tem essa mesma valorização eu queria só para mencionar alguns números da Plástico Bank eu sei que a temática é mais sobre entraves então já vou para essa parte mas aqui a Plástico Bank aqui no Brasil a gente já coletou hoje mais de 6 milhões de quilos de plástico espalhados nas mais diversas regiões como eu falei são mais de 50 pontos de coleta aqui no estado temos até um representante aqui o Fernando de Embarir que também é um parceiro da Plástico Bank que está aqui hoje nós temos mais de 5 mil catadores registrados recebendo esses incentivos mês a mês aqui na Plástico Bank nos quais em torno desses 5 mil 80% são catadores autônomos então a gente trabalha com catadores cooperados também cooperativismo mas a maior parte com catadores autônomos essa parte mais vulnerável da cadeia da reciclagem mas o ponto principal e aí tem muito a ver com esse contexto já que eu trouxe que eu queria trazer aqui para o debate é um ponto que a gente ainda não discutiu que ainda não foi que não é um ponto discutido recorrentemente tanto no Brasil quanto no cenário internacional que é a reciclabilidade então hoje a gente fala muito sobre se o produto é reciclável ou não e sim a maioria dos produtos são recicláveis eles tem viabilidade técnica químico e física para ser reciclável mas ele tem viabilidade econômica ele tem valor econômico para aqueles que trabalham com a reciclagem valor suficiente para ele ser destinado para ele passar por todas as etapas da cadeia da reciclagem para ele consumir energia mão de obra até chegar na indústria e ser efetivamente reciclado quando a gente conversa sobre reciclabilidade a gente precisa conversar sobre padronização das embalagens então por que o Brasil é um sucesso absoluto de reciclagem de latinhas porque as latinhas são iguais todas as latinhas que chegam na indústria tudo bem tem diferenças de cor tem algumas diferenças mas a composição técnica do produto é a mesma então quando chega na indústria é uma reciclagem só o plástico a gente tem milhões de tipos de plástico a gente tem aqui no Brasil a gente trabalha com muitos tipos de plásticos que não tem reciclabilidade plástico que o valor é tão baixo para reciclagem que não vale a pena reciclar que o catador quando ele procura levar esse material num ponto de troca de compra e venda de material o próprio ponto vai falar para ele que não compra ou vai comprar num preço tão baixo que o catador na próxima vez que ele for que ele vê esse mesmo material ele vai achar que não vale a pena então quando a gente conversa sobre reciclabilidade a gente precisa dar um passo atrás a gente precisa pensar nós temos leis e fiscalização e responsabilidades designadas para tratar a padronização das embalagens plásticas se a gente tivesse gente todas as se todo o plástico fosse a pet a garrafa pet que a gente está super acostumado a reciclagem de plástico não seria um problema a gente teria reciclagem super funcional agora quantos tipos de plásticos diferentes a gente não tem e toda hora está sendo lançado um novo e temos campanhas de marketing campanhas de fins de ano de natal que aí lançam um novo produto lançam uma embalagem nova lançam uma cor nova de produto e você não tem garantia de que esse produto efetivamente vai ter um valor econômico para a reciclagem então o que eu queria trazer para o debate é isso eu sei que a gente conversa muito sobre a questão da reciclagem em si da atividade da reciclagem isso precisa ser melhorado a gente precisa valorizar mais aqueles que trabalham com a reciclagem mas além disso vamos dar um passo atrás também e pensar no que está vindo para a reciclagem a gente não pode melhorar esses materiais garantir que esse material que chegue ele vai ter uma avaliabilidade econômica assim eu garanto para vocês que todos os plásticos eles vão ser reciclados eles vão ser destinados corretamente e vai ter um futuro melhor para a reciclagem no Brasil obrigado nossa eu quero te agradecer pelo tempo foi ótimo agora ao mesmo tempo eu queria aproveitar esse pouquinho para deixar no ar que eu acho que esse é um debate super importante que é a reciclabilidade reciclabilidade ou seja pensar como é que estão chegando esses produtos plásticos para nós sobretudo aqueles plásticos de baixa que efetivamente não tem valor agregado e que acabam indo exatamente para locais sobre os quais a gente tem discutido chamando de zona de sacrifício ou da indicação do racismo ambiental que é enterrar esses plásticos porque não tem valor agregado não tem valor de comercialização e acabam caindo nos mares no oceano enterrado de forma inadequada e aí eu acho que isso é um debate que dá um dia inteiro Miguel então obrigado por você levantar esse ponto isso é uma questão efetivamente grave e grave no mundo existe um documentário chamado mito da reciclagem que quem tiver oportunidade veja que é exatamente isso todas as formas inadequadas que embora se diga que tem reciclabilidade mas não tem e acaba efetivamente nem agregando valor comercial financeiro e nem agregando uma relação efetiva de destinação adequada então acabam eu tenho alguns parceiros que trabalham com a questão dos mares dos oceanos e o que mais tem no oceano a gente precisa só ver aqui na Bahia de Guanabara o que tem mais é plástico exatamente pela forma sobre a qual ele é tratado ele é classificado e é denominado que ele tem uma denominação de que está bacana mas na verdade a destinação é totalmente inadequada e não tem valor e aí mesmo que vocês queiram contribuir não é possível porque ele não tem valor no mercado não tem valor financeiro ou melhor ele só tem valor poluente e aí é o que a gente vê na perspectiva da mudança climática de todos esses impactos aí que ocorrem então muito obrigado mas eu não podia deixar de comentar esse ponto que o Miguel traz porque ele é de suma importância para refletirmos o que tem acontecido no planeta obrigada obrigada não vou comentar mais que a professora já comentou e a gente está com avançadas horas vamos gostaria de agradecer a todos os convidados aqui desse painel já desfazer essa mesa agradecer por todos todas as informações e toda a contribuição que trouxeram e já passar para a composição da próxima mesa muito obrigada a vocês tá enquanto a gente se organiza aqui eu gostaria de saudar a escola municipal Joaquim Lavoura de São Gonçalo as crianças que vieram com a diretora Denise prestigiar o evento muito obrigada professora e obrigada pela presença dessas crianças também saudar Maria Ramalho que é gerente geral da Caixa Econômica Federal o Walter Albuquerque de Castro que é assessor da reitoria da UFRJ conosco aqui também muito obrigada pelas presenças o povo já está com fome não quer nem bater palma mais gostaria que sem muitas delongas no terceiro e último painel desse dia será discutido o mundo da reciclagem cadastramento licenciamento comercialização e tributação convidamos a senhora a compor a mesa o presidente da Associação Nacional de Apoio à Cadeia Produtiva de Reciclagem o senhor Edson Freitas a superintendente de Resíduos Sólidos Economia Circulada da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade a senhora Mariana Maia dela e dizer que nesse painel só tem dois convidados dizer que a mediação continuará com a professora e coordenadora de pós-graduação de Serviço Social da PUC a senhora Valéria Pereira Bastos que está sendo ótima aqui mediando as mesas otimizando o tempo para que todos nós sejamos contemplados com os painelistas já passo a palavra para a professora Valéria olha eu vou passar diretamente para o Edson mas vou avisá-lo que vamos fazer um controle efetivo por conta do horário ele quer apresentar lá embaixo aí ele se empolga e eu não vou poder controlar ele lá embaixo mas eu vou controlar então o Edson que a gente já conhece ou seja é o grande mentor junto ao fórum por esse evento de hoje vamos ouvi-lo mas Edson olha por favor vou fazer o controle eu fiz a minha apresentação que nem a deputada tia Ju falou é assim primeiro queria chamar as crianças aqui para fazer para segurar meus slides e um deles eu preciso de um representante Fugilichões deixa eu ver quem eu vou arrumar de representante aqui está aqui o Detamar grande bonito pessoal a gente quer mandar uma mensagem para você e eu acho que a escola Joaquim lavoura lá de São Gonçalo através da diretora Denise tem um recado muito importante para todos nós vou deixar elas falar vai falar primeiro? como é seu nome? Sofia quem vai falar aqui? vai dar para todo mundo aqui hoje é sobre para reciclar nos ecopontos a gente veio aqui para conscientizar o povo a começar a reciclar nos ecopontos para que a gente possa como eu posso explicar ter mais reciclagem e limpar mais a terra para não jogar os lixos no mar e os lagoas se não os bichos até nós seres humanos sejam prejudicados e sei lá homenagear o dia da reciclagem homenagear o dia da reciclagem também a gente não jogar mais lixo no chão sempre sempre jogar na lixeira e eu não sei homenagear o dia da reciclagem e aprender que não tem que jogar o lixo no chão no mar é ai não sei a gente vê aqui homenagear o ecoponto ajudar nosso planeta palmas aqui eu aqui também aí ó vamos reciclar para cuidar de nós entendeu quero agradecer muito a senhora uma porque é o nosso futuro e a gente já tem que educar né a gente tem aqui um a homenagem da Denise por favor aí uma homenagem para Denise a gente não estamos com um tempo muito curto não vai dar para fazer a apresentação de todos mas eu vou falar o nome de todo mundo aí depois a gente vai entregar ali do lado eu gostaria de só simbolicamente entregando essa homenagem a professora Denise está entregando a todos que daqui a pouco eu vou falar o nome mas por esse trabalho pensando no futuro dessas crianças pensando no nosso presente que a gente está sofrendo muito né eu faço essa homenagem não só eu mas como toda todos nós aqui do do fórum do CEA da CEAS essa homenagem a nossa professora Denise Fialha obrigado a vocês obrigado pela pelo início da minha palestra já está terminando cadê o dono do lixão chega aí estou precisando agora de um cidadão consciente pô melhor do que esse não tem é você ou não vem cá por favor isso acontece pessoal o papel o papel de de proteger o planeta como as crianças cuidar do nosso futuro está exatamente nas nossas mãos e essa cadeia produtiva precisa de pessoas que representem o nosso setor vou te chamar aqui a Daniela que vai ficar aqui na frente conosco aqui porque ela representa essa cadeia através da AERJ né nossa presidente vou te chamar aqui quem tem o dono do José vem agora sumiu aqui meu Deus do céu querendo dono José vem cá por favor eu ia chamar meu amigo custódio mas quando eu vi essa mulher aqui guerreira quantos anos dono José 69 69 69 trouxe sabão recicla hora de cozinha faz sabão faz economia funcionar sabe onde no complexo do alemão já estou mandando eu parar cooperativa e ecoponto vem cá Valde por favor Tati vem cá por favor vou fazer o papel de mal aqui Edson que pudesse agilizar o chamamento das pessoas por causa do horário acabou aqui só vou apanhar meu saco aqui que as pessoas hoje falou tudo sobre isso aqui plástico não é isso tem uns plásticos coloridos aqui que quando vem do catador e eu estou botando dona José porque ela sobe aquele morro lá com toneladas de materiais não é verdade dona José ela escolhe a cadeia produtiva da reciclagem você é de perto do meio do você é lá do outro lado você é dessa turma aqui poucas pessoas procuram dar destinação o que? corretamente mas isso é nas nossas mãos mas tem gente que ainda procura o cara porque o cara é bonitão o dono do lixão esse cara gera despesa e poluição pode ver que é grande e gera muita despesa e poluição porque não incentivar essa cadeia produtiva da reciclagem que quando a gente recicla as garrafas pet ela vai virar flocos e flocos nessa cadeia você é consciente não é isso? ele vai dar uma destinação adequada só que essa matéria-prima falta onde? na indústria da reciclagem a maior indústria de reciclagem de pet que é a Valgrup a homenagem está ali para você levar para o grupo mas qual a maior carência de vocês? é o material quer dizer falta? porque estão jogando aonde? estão pagando para jogar o Brasil desperdiça deputada 120 bilhões por não reciclar a gente acaba com a pobreza nesse país é isso que vocês querem? posso plagear aqui? o pessoal levanta a mão quem apoia a destinação para o aterro ninguém deputado quem apoia a destinação para a cadeia produtiva da reciclagem maioria total como é que fala deputado? aprovado por unanimidade então deputado já tem uma lei aprovada aqui que é proibido jogar dinheiro na lata do lixo pior pagar para jogar dinheiro na lata do lixo pessoal a indústria está querendo fazer matéria-prima pré-forma olha só a conta a gente joga dinheiro na lata do lixo segura aqui também que você faz isso o celular está no lixo também tem muito celular no lixo 2 mil reais a tonelada por cartador está chegando a 2,500 na cadeia produtiva se eu fizesse flocos vai para 3,200 aí vem a bitributação que inviabiliza tem que pagar 52,5% 25% de tributo sem direito a crédito como é que eu pago 2 mil aqui e depois tem que tirar mil e pouco de impostos pior que ela valorizou para 3,500 vamos dar um exemplo assim ou 3 mil se eu tirar 52% eu estou pagando quanto? mais de 1,500 de tributo eu tenho que bater de quem? a indústria diminuir o valor da cooperativa e dos estabelecimentos de reciclagem falta matéria-prima na indústria você sabe quanto eles pagam de tributo? para preservar o meio ambiente poupar nossas riquezas 52,25% esse é o impacto nessa cadeia produtiva por isso que não dá para competir com o lixão o lixão recebe bilhões paga às vezes 2% de tributo que é regido pela prestação de serviço que zero ele não ganha nada mas no lixão ganha para determinar o fim das embalagens isso é inteligente deputada não é eu tenho certeza e aí foi para dinheiro é claro que se a gente mexer no saco a gente vai diminuir muito esses resíduos vidro vidro 100% reciclável vamos botar na cadeia não vamos deixar ele de saco vazio não é isso? deixa eu vou segurar vamos botar isso na cadeia olha a diferença na cadeia foi falado aqui pela nossa 10 centavos o poder público paga para jogar fora a tonelada 100 reais na reciclagem na tonelada aqui 1.200 reais desde a coleta transbordo e aterro cara como é que eu pago mais para a insustentabilidade? é isso que nós temos que mudar nós temos que dizer que acabou o meu tempo então acabou o nosso tempo de que? de parar de jogar temos que parar de jogar dinheiro na lata pagar para jogar dinheiro na lata do lixo podemos contar com você vamos aprovar essa nova lei quem apoia? aprovado por unanimidade a partir de hoje deputada lei estadual é proibido jogar dinheiro na lata do lixo obrigado pessoal obrigado Edson eu sei que é difícil que é um momento importante é um fórum importante mas realmente a gente precisa cumprir alguns procedimentos e aí eu vou passar diretamente para a Mariana Maia que é a superintendente de resíduos sólidos e economia circular da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade para a gente já ir fechando essa manhã tão produtiva relevante marcante que pode nos garantir outras retomadas aqui via fórum para que a gente possa escolher alguns eixos de discussão porque como tem muita coisa a gente não vai dar conta de tudo então automaticamente já vou passar para a Mariana pedindo com aquele carinho que ela realmente cumpra pouco tempo porque a gente vai criar outro evento para realmente ampliar esse debate obrigada Mariana obrigada Valéria obrigada deputada obrigada Edson sobraram para mim três minutos obrigada eu tenho uma apresentação que eu não vou poder fazer mas eu preciso apresentar para vocês só um slide eu queria compartilhar com vocês as informações que temos hoje disponível no Estado sobre logística reversa que é o aproveitamento dos materiais que já foi citado e falado aqui a Clarice falou o Edson falou então não preciso me debruçar sobre esse assunto mas eu queria de fato que apresentassem só para vocês verem os números que tem hoje no Rio de Janeiro na cadeia formal da reciclagem pode passar vamos passando para tentar pode deixar nesse volta um pouquinho eu acho que esse aí tá bom já que eu tenho que ser bem sucinta esse é um número o nosso o primeiro relatório que foi gerado no Estado foi publicado no início do ano depois por uma sucessão de questões em correções sobreposições de dados que o Estado identificou que a SES identificou a gente abriu um novo prazo para correções das entidades gestoras e aí após o relatório está no site da SES também e eu vou botar um QR code aqui para quem quiser baixar poder baixar e ver mas o fato é que hoje em 2021 5.300 empresas mais ou menos prestaram declaração sobre logística reversa no Estado entendendo que entre essas empresas tem empresas do Rio e empresas de fora do Rio de Janeiro embalagens colocadas no mercado fluminense eu vou focar em 2021 só para a gente ter aqui grandes números foram 500 mil toneladas de embalagem mais ou menos colocadas no mercado e retornadas para reciclar para o mercado econômico 238 mil dessas eu vou dar um destaque porque nessa revisão do relatório a gente teve um reporte específico sobre as reutilizáveis são as garrafas de vidro que o Edson falou e que estão voltando para a reenvase ela volta algumas vezes para a reenvase não me lembro agora o número 30 vezes mais ou menos enfim mas é um número muito relevante em relação ao que o Estado consegue ter hoje de informação sobre reciclagem e reuso se a gente pensar na política nacional de resíduos sólidos eu preciso não gerar o resíduo uma vez gerado que eu reuse ele depois disso eu venho na gradação e chego à reciclagem mas eu queria mostrar para vocês esse resultado porque eu acho que é um resultado importante é o primeiro Estado também que consegue coletar a informação e publicar do reuso de material vamos ver se tem mais algum que pode passar um pouquinho para eu ver se mais algum pode passar é importante sim peço licença tá Valéria por mais dois minutos em 2019 a gente teve 48 42 cooperativas que receberam de alguma forma aporte financeiro ou algum tipo de apoio dentro da gestora tá nessas cooperativas cerca de 439 catadores foram impactados pelo sistema de logística reversa é um número muito baixo se a gente considerar o número que já foi falado aqui de cooperativas que existem no Estado e os municípios onde essas cooperativas estão também são muito restritos são 18 municípios em 2019 aí pode passar o próximo a informação é semelhante só muda o número ali pode próximo slide por favor dois mil ah é esqueci essas são as entidades gestoras das que reportaram no Rio de Janeiro que reportaram qual investimento fizeram no relatório a gente não consegue saber qual foi o investimento em qual cooperativa isso não é possível extrair do relatório porque ele veio numa lógica que para o próximo a gente já pediu em qual cooperativa foi qual aporte para a gente poder ter um dado mais preciso mas o fato é que essas cooperativas foram as que reportaram algum investimento no setor pode passar por favor 2021 2020 os municípios cooperativas você vê que o número de cooperativas atendidas caiu um pouco o número de municípios também que foram abrangidos com essas cooperativas também diminuiu bastante concentrado na região metropolitana pouco no interior do Rio e 2022 pode passar até 2022 por favor é 2 volta 2022 é 21 desculpa é 21 é essa não para frente mais um isso 2021 a gente volta ali né para perto de 2019 o número de catadores cooperados aumentou um pouquinho e o número de municípios aumentou um pouco mais para o interior e a gente pega já ali Paraty Friburgo Três Rios outros municípios que estão fora da região metropolitana acho que para ser sucinta e para mostrar as informações essas são as que mais impactam e que eu acho que faz com que a gente olhe com cuidado para o sistema de logística reversa consiga identificar o que precisa melhorar onde a gente tem que apertar um pouquinho mexer no decreto que vai ter que ser mexido ele foi publicado ano passado e já vai precisar ser mexido em função de tudo que a gente viu dos relatórios e acho que o que importa que a gente tratar com seriedade olhando para os números e conseguir avançar com essa cadeia econômica fortalecendo as cooperativas e essa cadeia da reciclagem aí eu vou pedir agora para fazer meu marketing então passa para frente e vamos o QR Code do relatório para quem quiser baixar aqui aqui é o QR Code para quem quiser baixar o relatório obrigado devolvo o coração você me deu daqui de cima no próximo por favor eu tenho o livro de economia circular que foi publicado no fim do ano passado não teve um grande lançamento mas a gente está no momento de implantar a economia circular no estado desenhar uma estratégia e o livro está sendo está começando a ser divulgado nas oportunidades que a gente tem para que a gente comece a olhar para a economia circular desde o processo produtivo da fabricação dos produtos de repensar a forma de fazer e consumir e aí eu me coloco aqui como cidadã a culpa também é nossa cidadão que a gente precisa escolher melhor aquilo que a gente consome para poder entregar para reciclagem materiais com qualidade que economicamente sejam viáveis à reciclagem e por fim eu convido a todos na semana que vem vai ter um seminário passa mais um por favor seminário de economia circular para a gente começar a pautar o assunto dos conceitos e difundir o que é economia circular vai ser o seminário dia 22 de manhã eu agradeço a todos Valéria tem que ter o seu mais sucinta possível obrigada eu que agradeço eu agradeço sobretudo você só trouxe coisa boa trouxe resultados trouxe QR Code trouxe convite eu nem sabia desse fiel não tem uma não bacana então eu acho que a gente cumpriu eu sei que é difícil mas é necessário a gente cumprir essa pauta e deixar o gostinho de quero mais isso também tem é uma estratégia para que a gente possa retomar com esse debate setorizando porque tem muita questão ainda a ser discutida e descoberta mas já eu quero agradecer a todos e todas pela participação pelas mesas pelas falas pelas contribuições e sobretudo agradecer a Tia Ju e ao fórum eu represento o fórum pela PUC mas foi um prazer estar aqui desde o processo de organização de montagem das mesas e da possibilidade de estar contribuindo minimamente com algumas uma ou outra questão relevante mas muito obrigada uma boa tarde a todos e a todas gostaria de convidar o nosso diretor do fórum o Frederico para compor aqui a mesa com a gente que a gente já está encerrando e antes de encerrar agradecer aos painelistas aqui que estiveram e chamar algumas pessoas aqui para frente que o Edson vai fazer as homenagens algo em seguida e aí eu vou nominar aqui as pessoas vocês podem ficar aqui um do lado do outro a Cristina Xavier que é defensora pública titulada do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública o Edson San Román coordenador da coleta seletiva o Paulo Petroni presidente do Instituto Revê Helen Beatriz Acorde professora titulada da Universidade Federal do Rio o custódio da Silva Chaves Movimento Nacional dos Catadores a Daniela seria bom Edson que ele se enfileirasse aqui para ficar bonitinho a Daniela Plache Arengi presidente da Associação dos Recicladores do Rio o doutor José Campello de Oliveira que é do Sindieco Fernanda Coelho diretor da Associação Nacional da Cadeia Produtiva da Reciclagem também o Edson Leal secretário de Conservação do município de São Gonçalo o Robson Tadeus Dias de Menezes que é influência e defensor da reciclagem de Magé a Maria Lúcia Sampaio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo e é pedagogo social e a Tatiane Anjo da Val Group todos homenageados aqui à frente o Edson vai entregando aí se puder tirar depois do envelope vocês fazerem bonitinho aí na frente desculpa ser todo mundo nominado de uma só vez é para que a gente otimize o tempo aqui e faça bonito no final também falta mais alguém Edson todos tiraram do envelope eu obrigada vou abrir o meu aqui também tem que fazer a foto bonita vem Edson aqui para o lado levanta aí o Fred também Edson você vai sair na foto ou não vai vem aqui aqui para cima vem para a gente fazer uma foto bonita aqui com os homenageados deixa o Edson chegar aqui espera aí não está valendo a foto não vou estragar para vocês não fazerem muito obrigado pela homenagem fico muito lisonjeada chegando ao fim do nosso evento desse evento promovido pelo fórum agradecer ao nosso diretor Frederico a professora Valéria que também compõe o fórum através da PUC fiquei muito feliz já tinha estado com ele algumas vezes mas conhecemos e pudemos bater um papo com o reitor que é maravilhoso uma pessoa fantástica agradecer a presença de todos de todos e todas da resiliência da persistência de estar aqui participando até o último painel e antes de encerrar anunciar que aqui no andar de cima nós seremos oferecemos um coffee break coffee break não um brush esse horário não é mais coffee break é um brush para todos que participaram aqui no andar de cima podem se dirigir e declaro encerrado essa sessão solene parabenizando pelo dia internacional da reciclagem viva a reciclagem e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri